Música Música Senhor, que neste momento sejamos cheios da Tua presença e da Tua glória Para que possamos entender os Teus resígnios Para que neste momento sejamos invadidos de uma atmosfera que liberte a nossa mente De cativeiros religiosos e nos introduza a uma profunda intimidade, a uma intensidade de glória Para que possamos reconhecer que somente Tu e és Tu o grande formador do universo e teador de todas as coisas Deus abençoe Nós vamos neste momento receber a palavra e a pregação do apóstolo Jelson Beck Se preparem porque esta tarde é uma tarde de cura para os pastores Boa tarde povo de Deus, graça e paz, todos os famintos, sedentos, apaixonados e desesperados por Jesus Amém igreja? Tome seu assento, abra o seu coração, o Senhor tem mais para cada um de nós esta tarde Amados, vivemos ontem a noite aqui Semana passada foi um tempo de impartição, de imposição de mãos, de oração Bastante atmosferas de intercessão Acho que foi o pastor Moisés, o pastor da Silvânia Semana estivemos em algumas igrejas, sendo em comunhão com alguns líderes, alguns pastores E ontem a noite nós aplicamos o nosso coração para falar sobre missões Missões sobre o contexto dessa nova reforma apostólica profética que Deus está fazendo Se você já participou de alguma conferência missionária, ouviu alguém pregar sobre missões E fazer uma aplicação evangelística No final dessa ministração, a igreja é estimulada a ganhar almas Quando você ouve sobre missões e uma aplicação pastoral A igreja é estimulada a orar, a contribuir e a dar suporte para eventuais missionários que estejam no campo Quando você ouve sobre missões e aplicação final dessa ministração em mestre que está conduzindo Normalmente ele vai falar sobre a importância de traduzirmos bíblias e partes ou porções do Novo Testamento Para idiomas, dialetos, culturas, povos, tribos que ainda não possuem nem a escrita fonética Mas quando você escuta algo sobre missões e uma aplicação final é profética, feita por profetas Então é sempre um chamado de arrependimento Ou arrependimento do nosso pecado ou arrependimento dos pecados dos moradores da nossa geração Nem sempre você está cometendo um padrão de pecado e de iniquidade Às vezes os moradores da sua cidade, da sua nação, da sua cultura Ou às vezes essa janela de tempo geracional possuem modelos e padrões de pecado e iniquidade O arrependimento sempre agrada ao coração de Deus e libera os céus para milagres, para cura Então eu creio que hoje nós vamos ter uma atmosfera de intercessão, de adoração, de milagres, de cura E de impartição de espírito logo mais à noite Vamos ter a ministração das 16 horas, vamos ter a ministração das 19 Aonde nós vamos continuar dando alguns fundamentos bíblicos na palavra de Deus Uma palavra que exige um pouco de concentração, exige um pouco mais de foco Se você se dispersar, talvez você vai se perder no raciocínio Logo mais você poderá chegar em casa e assistir a ministração de ontem O áudio com algumas fotos que já estão no canal do Youtube Amanhã provavelmente você vai poder assistir e receber a ministração da tarde e da noite de hoje Estamos gravando o áudio e fazendo combinações com fotos O equipamento de filmagem não correspondeu, não deu certo Mas eu quero saber se você está pronto para receber tudo o que Deus tem para você hoje Amém? Então se ontem nós falamos sobre missões, hoje nós vamos começar falando sobre paternidade Paternidade ministerial, paternidade apostólica, paternidade espiritual E logo mais à noite vamos falar sobre um pouco de reino e princípios de ativação de dons Ativação e impartição, reconhecimento ministerial Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10 O Evangelho de João tem muitas coisas maravilhosas Eu citei ele ontem, não lemos o texto Mas podemos começar lendo ele no versículo 1 do capítulo 10 Onde Jesus fala sobre o bom pastor Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas Mas sobe por outra porta é ladrão e salteador Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas E este é o porteiro, abre, as ovelhas ouvem a sua voz Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas E as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Mas de modo nenhum seguirão o estranho Antes fugirão dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus disse-lhes esta parábola Mas eles não entenderam o que era Que lhes dizia Tornou, pois Jesus, a falar-lhes Em verdade, em verdade, eu vos digo Eu sou a porta das ovelhas Diga, Jesus é a porta Boas traduções dizem A porta do aprisco Acho até que esta tradução é melhor Mas precisa Todos quantos vieram antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Salvar-se-á E entrará E sairá E achará pastagem O ladrão não vem senão Para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida E tenham vida em abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Mas o mercenário Que não é pastor De quem não são as ovelhas Vê vir o lobo Deixa, abandona as ovelhas E foge E o lobo as come As destrói As arrebata e dispersa Ora, o mercenário foge Porque é mercenário E não tem cuidado das ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E as minhas ovelhas Sou por elas conhecido Assim como o pai me conhece a mim Também eu conheço o pai E dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas Que não são deste aprisco Também me convém Agregar estas E elas ouvirão a minha voz E haverá um rebanho e um pastor Por isso o pai me ama Porque dou a minha vida Para tornar a tomá-las Ninguém me tira Elas de mim Mas eu de mim mesmo a dou Porque tenho poder para dar E tenho poder para tomá-la Este mandamento recebi Do meu pai Ele fala da sua própria vida Que ele na verdade Não vai ser assassinado Ele vai se render a morte Para que se culpa A profecia de Isaías Que possa acontecer O fenômeno de Ressurreição Eles vão chamá-lo de doido Vai dizer que tem demônio Está fora de si E aí vão se questionar No versículo 21 Porventura um demônio Pode abrir olhos dos cegos E chegando em Jerusalém Havia a festa da dedicação E era inverno Verso 23 agora Jesus passeava no templo Pelo alpendre de Salomão E rodearam-no Pois os judeus E disseram-lhe Até quando terás A nossa alma suspensa Se tu és o Cristo Diz-nos abertamente Respondeu-lhes Jesus Já vou-lo tenho dito E não o credes As obras que eu faço Em nome do meu pai Estas testificam de mim Mas vós não credes Porque não sois Das minhas ovelhas Como já vou-lo tenho dito As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu conheço-as E elas me obedecem Me seguem Dou-lhes a vida eterna E nunca vão me perecer E ninguém as arrebatará Das minhas mãos Meu pai Que me deu elas É maior do que todos E ninguém pode arrebatá-las Das mãos do meu pai Diga Eu E o pai Somos um Eles vão pegar pedras Vão tentar apedrejá-lo Mas ele também Não vai ser apedrejado ainda Porque não está na hora De morrer Vários episódios Antes da morte E da Crucificação de Jesus Ele quase morre Quando ele lê o pergaminho Num sábado Na sinagoga Isaías 61 E diz O Espírito Senhor Está sobre mim Ele me ungiu Para pregar boas novas E ele diz Hoje se cumpriu Essa profecia messiânica Também pegam em pedras Também ameaçam matá-lo Também querem reinensar O precipício para baixo E ele passa no meio Da multidão E ninguém O arranha Simplesmente porque Não matam E não assassinam A Jesus Mas diga comigo Por amor a mim Por amor a humanidade Ele se entregou A morte Como um cordeiro manso Como um cordeiro Amém? Pedro queria Acordar A orelha do soldado O mago E Jesus diz Pedro Se eu clamar ao Pai Ele manda Esquadras de anjos Esquadras de soldados Angelicais Para nos livrar Dessa situação Mas é exatamente Para esta hora Para esta crucificação Para este momento Que eu vim É um texto muito bonito Que fala sobre Jesus e o Pai Serem um O Evangelho de João Nos apresenta Jesus como um líder Que não pode realizar Nada Na terra dos eventos A não ser que ele veja Perceba Discirna Detecte O Pai Fazendo nas regiões celestes O Pai Fazendo nas regiões Espirituais Primeiro Isto é Algo que a igreja Perdeu ao longo da história Isto é algo Que a igreja Precisa resgatar Nos dias de hoje Nós estamos vivendo Hoje a terceira Reforma Da era cristã Diga Primeira reforma É quando Jesus Ressurreto Inaugura a igreja No Pentecostes Essa é a primeira reforma Havia um sistema religioso Havia um modelo judaico Os judeus perderam o tempo Da visitação de Deus Não conseguiram discernir O vinho novo Que Deus estava manifestando Entre os homens Através De fundamentalidade De João Batista Com uma mensagem dura De arrependimento Que ele viesse ver Um cara de terno Gravada Com bota Doze pedras Estola sacerdotal Não Vocês vieram ver Uma cana agitada Pelo vento Volse o que clama No deserto Aplanar os montes Aterrar os vales Prepare o caminho Para que venha A manifestação Da glória do Senhor Arrependa O raça de vírus Procura um peda E goiado Desenfoque Mas ao menos Este era O discurso De entregação De João Batista E por ser atípico Ao comichão Que eles estavam Condicionados E treinados A celebrar E honrar Muitos judeus O rejeitaram Muitos judeus Dissemiram O Espírito do Senhor O Espírito A virtude O poder E disseram A mensagem É um giló Muito impolito Mas é terapêutica É saudável É libertadora Vamos seguir João Batista Vem a manifestação De Jesus O próprio Yeshua Arrabaxia Com Messias O Eretor O Salvador O ungido de Deus E Jesus diz Olha João Batista Não come E repia E vocês diziam Que ele não prestava Vem então O filho do homem Que compra e bebe Da casa dos circublicanos E vocês Dos circublicanos E vocês dizem O que tem demônio No fundo No fundo A quem compararem A essa geração A meninos Na praça Que tocamos música Para dançar Não dançaram Tocamos música Para chorar Não choraram Propomos brincadeiras E roda E não quiseram brincar Propomos brincadeiras E briga E não quiseram ficar Sem alegria Sem brincar No fundo No fundo No fundo Essa primeira reforma É a inauguração Da era cristã Nada mais Na vez Que a continuidade Do esdobramento Do judanismo Messiânico Agora A figura de Jesus Com o Messias Ressurreto Eles tomaram conta De Jerusalém 120 pessoas Cheias do Espírito Santo O que a noite nós vimos Que 500 viram ele Subir ao céu 380 foram Do shopping Com o bem Sobrefeitos E apenas 120 Apareceram No cenário Para o bem De Pentecostes Mas eles colocaram A Samaria A Judéia E os confins Da terra Do mundo E inseriram Naquela época De cabeça para cima E de cabeça para baixo Já estava A fé cristã Se expandiu Paulo tem um sonho E nesse sonho Paulo estava pronto Para levar o Evangelho A Ásia Diga A Ásia E por um motivo Que você e eu Só vamos entender Plenamente lá no céu Lá na eternidade No dia que estivermos Face a face com Jesus Deus não permitiu Que o Evangelho Primeiro fosse para A Ásia Deus fez com que O Evangelho Primeiro fosse para A Europa E da Europa O Evangelho Vai chegar Na América E da América O Evangelho Vai se expandir E vai se manifestar Na África E da África E da América O Evangelho Chega também Na Ásia Obrigado, querido Chega também A palavra do Senhor Na Oceania Na Polinésia Chega também A palavra do Senhor Em diversos lugares Do planeta Terra Até que Essa glória divina Que saiu Que Jerusalém Retorne para o Oriente Nós ainda não vivemos O ciclo final Nesta palavra Deste Evangelho E desta glória De Deus Retornar A Jerusalém Diga Estamos vivendo O caminho De volta Para Jerusalém Se você estudar A história Dos avivamentos Se você se tornar Aluno Na escola De educação profética Em algum momento Haverá uma aula Que vai falar Sobre a história Dos avivamentos E a história Do trono De Deus Na humanidade Esse aqui é o capítulo 1 Vem quatro rodas De fogo Cheio de olhos E elas movem E elas tem um espectro Anóvel Assustador Cheio de fogo E sobre quatro rodas De fogo Diga para quem Está ao seu lado Existem quatro Terubins Rosto de águia Rosto de leão Rosto de movilho E rosto de homem E sobre os quatro Terubins Existe uma base De cristal firme Vídeo terrível As duas traduções De língua portuguesa E sobre esse fundamento Existe o eterno O Senhor E a vé Almonai Elohim Use um nome Que lhe vai ser Mais confortável Mas o todo poderoso Está assentado E cronizado Sobre o trono Diga Deus Se assenta Numa cadeira Uma cadeira Como a Deus Uma cadeira Lá no céu Que tem rodinhas De fogo E essas rodinhas De fogo Aonde Deus Se assenta Elas se deslizam Ao longo Na história Da igreja E elas se deslizam Ao longo Da história Dos avivamentos O que é o avivamento? É quando o trono De Deus Se estabelece Sobre uma nação Sobre um país Sobre uma cidade Sobre uma igreja Sobre uma região geográfica E fica ali Teve avivamentos Que foram curtos Eles não cumpriram A plenitude Da força Do Comissionamento Profético deles Esses avivamentos Que foram abortados Antes de cumprir o propósito Para o povo De nascer Esses avivamentos Que cumpriram Dez anos Dez anos Dois anos Cinco anos Vinte anos Três anos Conforme a história Do avivamento O tempo não vai me permitir Sistematizar tudo isso Mas eu quero rapidamente Introduzir essa mensagem Construindo na tua mente Um caminho Que a glória de Deus Fez ao longo Da história Diga O fogo de Deus Na primeira reforma Se manifesta Lá em Pentecostes A segunda reforma É a experiência Protestante É a experiência Europeia É a experiência De trazer A igreja De volta O fundamento Líbero Apóstolo Da primeira Segunda E terceira Era Cristã Talvez você não saiba Mas antes Da reforma Protestante Nós não tivemos Muito Apenas Mil Anos De trevas Diga Mil anos De vergonha Mil anos De abuso De poder Mil anos De autoritarismo Mil anos Em que se você pensasse Diferente Você era descomungado Você era queimado Você era estuprado Você para morar no céu Tinha que dar todo o dinheiro Para comprar uma bula papal Uma inteligência Mil anos De pedofilia Mil anos De guerras Mártires Crianças sendo estupradas Mulheres sendo Devoladas Homens sendo Forçados A guerra Em nome de um Deus Confuso Em nome De um sistema Político Imperial Sem autoridade Sem vida Saindo de mil anos De vergonha Mil anos De igreja Oficial Corrupta E cheia de demônios Diga Igreja Espiritual Escondida Perseguida E os fiéis Remanescentes Durante os mil anos De trevas Fazendo reuniões Secretas Nas catatubas De Roma Nos seminérios De Roma No meio Da floresta No meio Do mato No meio Dos lugares Aonde que no Templo Oficial Dos cristãos Rogias Culto A Céus Culto A Personificações Femininas E divindades Gregas E romanas Agora Secretizadas Com nomes Cristãos Para enganar Os povos Mas Contando A Isso Havia Um fiel Remanescente Que não Se Construiu Diante do Bá Semelhantes Que Esquerias De Eliseu Houveram Sete mil Homens E mulheres Profetas Cheios De Deus Que não Se venderam Do sistema Eles Aparecem Na história Oficial Eles Desaparecem Do poder Político Do poder Financeiro Do poder Econômico E eles Sobrevivem Pelos Guetos Mas Quando estão Queimando John Rose Ele profetiza Daqui a 100 anos Nascerá um cisne E esse vocês vão conseguir Não queimar Na fogueira Ele errou Por 2 anos Fica 102 Anos Depois Nasce Martinho Botel Por isso que Profecias De data Nunca são precisas Profecias De data Sempre são estimadas Falamos isso Ontem à noite Jeremias profetiza 70 anos De cativeiro Babilônico Eles ficam 76 Alguns historiadores Dizem que Ficam 78 Anos Mas profecias De datas Não são precisas Elas são janelas De oportunidade Para nós reagirmos E guerrearmos Na terra Junto com o poder De Deus Para que essas palavras Se cumpram E se materializem Bom A segunda reforma Da igreja É a reforma Pentecostal É o movimento Dos anabatistas Restaurando o batismo De submersão E arrependimento Com o João Batista É o movimento De santidade Inaugurado Pelos irmãos Wesley John Wesley E seus adivinhos É o movimento De cura É o movimento De santificação Cura E então chegamos No movimento Pentecostal Que restaura As línguas estranhas E a interpretação Deslínguas E a profecia Isso não acontece Em uma oração De autoajuda De 30 segundos Isso acontece Ao longo dos últimos 500 anos Depois do movimento Pentecostal De 1950 Surge o movimento Da manifestação Dos filhos de Deus Da Califórnia De seus pioneiros Da atual Restauração Do autoestólico E do profético E depois surge O movimento Da chuma serogia Na Golfo do México Texas E Costa Leste Dos Estados Unidos Flórida E Nova York Boston Então Tanto O Golfo do México Sub-Santos Unidos Com a costa De Nova York Do Atlântico É o movimento Da chuva serúdia O movimento Da chuva serúdia Fica bonito Na história Você já deve ter ouvido Falando disso O movimento Da manifestação Dos filhos de Deus Fica um pouco desgastado Ele começa bem Termina mal Pouca literatura Falando disso No Brasil Mas os dois São simultâneos E o que eles fazem Restaram o presbiter Profeta Restaram o ofício Do apóstolo Do profeta Preparam o caminho Para a teologia De batalha espiritual Profissão positiva Os fundamentos básicos De prosperidade E multiplicação financeira Nos anos 70 Anos 80 São divinos Diga Aquele modelo De teologia bíblica De prosperidade financeira Trazida dos céus Para o corpo de Cristo Na terra Nos anos 70 Nos anos 80 Era perfeitamente Equilibrada E bíblica Esse atual Constrinho Dos anos 90 Do século XXI Dessa teologia De prosperidade Que você escuta Na rádio A previsão É um demônio É um demôniozinho É um tradilhão Da garrafa É um negócio Deturpado Desequilibrado Cuja raiz motivacional Revela Um caráter Dispulsivo Mas aquele modelo Bíblico Dos anos 70 Dos anos 80 É uma teologia Bíblica De finanças Muito equilibrada Se hoje você tem Uma árvore na igreja Por causa daquele Entendimento Que eles tiveram Nos anos 70 Dos anos 80 Se hoje você tem Coisas de excelência Na igreja É por causa daquele Entendimento bíblico De prosperidade E finanças bíblicas E não por causa Desse modelo Muito doador E deturpado Dos dias de hoje Eu lembro Que eu era seminarista No início dos anos 2000 Em São Paulo Na Missão Antioquia E escutamos ao vivo Um debate de rádio Um dia de semana Semana inteira A rádio Melodia Perguntou Você acha que a igreja Renascendo Cristo Pecou Foi colocar Mármore Na igreja A sério da Lins E o tema Do debate Era esse Igrejas que estavam Colocando Mármore Acondicionado Neon E data show E coisas Invalidade Na igreja Estavam ostentando Era pecado Tudo que tinha Aquela privada Feia Fedida Num cimento De chão batido Porque isso Era espiritual Ou era Bíblico Esse era um debate Teológico No ano de 2000 2001 2000 Acho que era Esse debate Teológico Então veja Como a mente Do povo de Deus Ainda era Muito fixada Com superexões Uma falsa Analogia De um Pietismo Superexioso Depois estamos Encontrando Equilíbrio E hoje Estamos perdendo Equilíbrio Quando o assunto É finanças Em alguns Ambientes Teológicos Veja Nós não defendemos Nenhuma Teologia Pietista Franciscana Voto De pobreza De autocomiseração De falsa espiritualidade Demagogia espiritual Porque nós entendemos Que há uma Superdição demoníaca Mentirosa E uma falsa espiritualidade Nesse modelo Deus não nos chamou Para ler o mundo Através das janelas De um mosteiro Deus não nos ungiu Para comer Pão com bolor Achando que isso É espiritual Pão velho Com mofo E bolor Deve ser jogado No lixo Isso não é espiritual Comer esse pão Estragado Não Ele tem que ir Para o lixo Existe um falso Modelo de espiritualidade Que assume Uma identidade De volta De pobreza Jesus Se fez pobre Porque ele era rico Para que pela sua pobreza Eu e você Pudéssemos enriquecer E prosperar Agora enriquecer E prosperar Para ostentarmos E suprirmos Nosso complexo De inferioridade Ou enriquecer E prosperar Para sermos Instrumentos de Deus A terra dos viventes Para manifestar A provisão financeira Para o que o Senhor Quer que o reino Se expanda Trabalhos sociais Transformação de comunidades Obras missionárias Evangelísticas Essa é a grande pergunta Deus também não quer Nos ungir Para que a nossa Denominação Fique famosa E seja mais Numérica do planeta Não Deus quer nos ungir E nos prosperar Para transformar Comunidades Falamos Vessão que a noite Creio que você já absorveu E recebeu por revelação No seu espírito Agora Existe uma outra Vertente de teologia De prosperidade Que quer Cambiar com Deus Negociar com Deus Trocar a aula Com Barganha financeira Que é tão neurótica Tão antibíblica E tão imatura Quanto a teologia franciscana Piaquista E de autofrangelação E demagogia financeira Se num extremo Diz É espiritual Ser pobre Estar bascado O que é uma mentira No outro extremo Diz Ter dinheiro E ser milionário É aprovação Da bênção divina Se esse outro extremo De teologia De prosperidade Moderna Desequilibrada E deturpada Fosse verdade Então o Pertandinho Impera Mais É o cara mais ungido Aqui desse país Porque ele é muito rico Tem muito dinheiro Só que o dinheiro É pelo tráfico de drogas Então muitos pastores Que vão ser presos Na CPI Da Lava Jato Nas diversas CPIs Inclusive Na Lava Jato Esses pastores Que eles deveriam Para lavar Propina E fazer caixadores Do PT São os mais fugidos Do planeta Terra E na verdade A igreja descobrirá Que esse modelo É falido Está fracassado É apóstolo Então nenhum extremo De pietismo E foto De franciscano Nenhum outro extremo De teologia Do super-homem De super-crente E de enriquecer Dinheiro pelo dinheiro Diga Pietro Não é enriquecer Não é enriquecer Por enriquecer Não é controlar Poder Centralizar Poder Para provar Que Deus Está comigo E a minha igreja Melhor do que a sua Não Ter recursos financeiros Na medida em que Estamos dispostos A fazer A transformação Da comunidade Do social Do evangelístico Do missionário Do apostólico Diga comigo Pão nosso De cada dia Nos dá hoje Hamat Nei Hamat Zobar O futuro Vai ser Trazer E o presente E a provisão Financeira Que está retida Vai ser liberada Para que floresce E manifeste Na sua igreja No seu ministério Tudo o que você Necessita agora Para glorificar No nome do Senhor E não para Subir os teus Complexos Inferioridades Amém irmão? A terceira Reforma Da igreja É exatamente O tempo que nós Entramos É esse tempo No final Dos anos 80 Anos 90 Onde Deus está Reformando o pensamento Teológico da igreja A igreja foi Fundamentada Sobre o fundamento Dos apóstolos Primeira reforma Da sociedade Judaica A psiqueta De Jerusalém Foi reformada A psiqueta Judeia Da Samaria Foi transformada Pelo reino de Deus Estabeleceu o fundamento Da igreja De Jesus Primeiro e segundo Terceiro século Do quarto século Em diante Que esse fundamento Estabelecido Por Jesus Começa a se returpar Até chegar Na barbaridade Da idade Das trevas Diga 1500 A segunda reforma É uma reforma De restauração Não para inventar Novas teologias Novas nutrientes Os novos budistas Mas para trazer A igreja Da era das trevas Novamente Para o truco E para o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Milhaimo diz Que em outubro De 2008 A igreja Terminou Esse ciclo De segunda reforma É como se os movimentos De restauração Tivessem restaurados Todas as principais Ferramentas E entendimentos Espirituais teológicos, para trazer a igreja de volta ao modelo do primeiro e segundo terceiro século da era cristã, nada mais nada menos que o modelo judaico cristão messiânico, que operava milagres para riqueiros, para os salvos demônios plena consciência de batalha espiritual plena consciência apostólica profética plena consciência de maturidade missionária, não apenas de ir lá e encarar a bandeira da iluminação mas de transformar a comunidade pela lei do evangelho do reino de Deus quando entramos nessa terceira reforma apostólica profética estamos preparando a igreja para o milênio estamos preparando a igreja para a batalha do armagedom, estamos preparando a igreja para arrebatamento, estamos preparando a igreja para coisas que os profetas viram e falaram mas não vivenciaram o tempo e o modo que nós estamos vivendo Lucas capítulo 11 versículo 47 em diante o espírito de sabedoria vem de forma profética sobre Jesus e Jesus diz assim profetas e apóstolos eu vos enviarei uns perseguirão, outros informarão e ainda haverão aqueles que serão mortos martirizados, destruídos é o tempo dessa terceira reforma apostólica profética a glória de Deus sai de Jerusalém vai para a Alemanha a reforma pentecostal a reforma protestante alemã restaura o ministério de ensino chega na Inglaterra e enquanto a Alemanha se torna a maior indústria de gráfica e impressão do mundo até hoje as maiores gráficas a maior tecnologia de impressão de papel do planeta está na Alemanha porque ela está intimamente conectada com a reforma protestante e a Bíblia sendo traduzida e impressa para o idioma de todos os povos conhecidos da época a reforma e o avivamento e a glória de Deus e o trono de Deus sobre a Inglaterra faz com que a marinha mercante e a marinha militar inglesa se torne a maior tecnologia naval do planeta diga, desde os dias de John Wesley até hoje a Inglaterra recebeu pódromos espirituais dos céus que na igreja se manifestou na sociedade fazendo com que a maior tecnologia naval do mundo seja a dos ingleses os ingleses com a marinha mercante comercial indo para as Índias indo para o Brasil indo para a América indo para o Mediterrâneo indo para a África indo para todo o mundo conhecido da época com as suas navegações levou também o Evangelho um Evangelho que ainda não orava em línguas e ainda não profetizava mas era o Evangelho já da segunda ou terceira onda de amadurecimento e restauração do protestantismo já era um Evangelho que batizava em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo para o arrependimento fundamentado na experiência de João Batista já não era mais um Evangelho limitado somente à teologia da graça mas além daquilo que Lutero trouxe aquilo que os anabatistas acrescentaram aquilo que John Wesley com a teologia de santidade começava a expressar é nesses barcos ingleses que os jovens moravianos decidem só dá para pregar o Evangelho em Madacascar se eu ser escravo só dá para pregar o Evangelho em Madacascar se eu ser escravo então nós somos dispostos a sermos vendidos como escravos nunca mais veremos o Pai e a Mãe nunca mais voltaremos para a nossa igreja local para congregar com os nossos irmãos vamos morrer em Madacascar como escravos mas vamos lá eu quero ir levar um Evangelho que já tinha a revelação da graça já tinha a salvação pela fé já tinha a experiência do batismo e arrependimento de João Batista que os anglicanos presbiterianos e os monteranos rejeitaram e já tinha também o movimento de santidade da igreja metodista esses caras começam a mudar o mundo o trono de Deus fica anos sobre a Inglaterra e as rodinhas de fogo da cadeira em que Deus se assenta se deslocam até chegar nos Estados Unidos diga para quem está do seu lado a igreja americana é a reforma da igreja inglesa a igreja americana é a reforma da igreja europeia que já estava se deteriorando já estava se corrompendo já estava perdendo o fogo do avivamento e ontem foi o Thanksgiving o dia de ação de graça nos Estados Unidos ontem foi o dia que os primeiros missionários puritanos chegaram nos Estados Unidos e mataram os perus porque não tinha outra coisa para comer perus silvestres para fazer o dia de ações de graça e a nação americana é fundada sobre o Evangelho é fundamentada sobre a palavra de Deus em 2008 eles perdem um monte de glória e esse monte está pairando sobre as nações à procura de um país para receber a sanção se houver um arrependimento profundo nos Estados Unidos os Estados Unidos voltam a receber isso quase que o Brasil recebe talvez a Rússia receba Deus está procurando uma nação da Terra para manifestar este manto de glória quando a América é fundamentada eu descubro que diversos focos de avivamento regionais marcam os Estados Unidos mas nunca os Estados Unidos teve um avivamento nacional diga a nação americana experimentou centenas de pequenos focos de avivamento mas ela nunca experimentou um grande avivamento nacional nunca experimentou isso depois da Segunda Guerra Mundial vem a Era de Ouro do Evangelismo americano a Era de Ouro do Evangelismo de Tendas Catherine Coleman é 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 de nomes de evangelistas famosos T.L. Osborne nomes e mulheres que faziam cruzados de milagre de cura tremendas violentas até hoje existe um legado disso apagado não tão expressivo quanto nos anos 60 50, 60 70, 80 nos Estados Unidos mas essa unção e esse evangelho glorioso no Canadá nos Estados Unidos começa a ser levado para a América Latina diga força missionária americana no auge da força econômica daquele país 44 a 48 mil missionários fora dos Estados Unidos utilizando todos os anos diga 44 a 48 mil missionários de tempo integral manifestando e levando esse fogo do avivamento americano esse evangelho das mais diversas iluminações americanas ao redor do mundo missionários para a África missionários para a América Latina missionários para a Ásia mas o fogo foi apagando nos Estados Unidos e de repente esse trono de Deus com rodas de fogo desce ele se desliza dos Estados Unidos para o México ao despertar no Caribe se for pregar em países do Caribe existem nações que é 78% evangelica se for pregar Costa Rica Porto Rico se for pregar Guatemala Guatemala é 78% evangelizado 78% evangelica apostólica não é evangelica pentecostal existem países do Caribe que foram transformados pela glória do Senhor você chega em alma louca você já assistiu o vídeo do Jorge do Tis transformação global fala da terra redimida as cenouras gigantes frutas legumes gigantes um país que foi totalmente transformado e aqui é a Santa Terra que pode ser evangelica o reino de Deus se manifestou ali não só com o crescimento do mérito e batismo de almas mas também com a transformação da terra da comunidade da cultura e do psique não quer dizer que não tem o que passar por arrependimento porque a igreja que é muito evangelística torna-se pouco profética mas é uma realidade de catolicismo substituído por linguagem protestante linguagem evangelical que nós no Brasil estamos muito longe dessa realidade esse trono de Deus vai para a Argentina o que acontece nos anos 80? diga movimento Carlos Freyson Patacôndia Luiz Palau de Silvoso talvez os quatro grandes ícones do alivamento argentino dos anos 80 esse fogo da Argentina dos anos 80 influencia Goiás influencia Brasília igrejas como comunidade cristã de Goiânia igrejas como Saramassaterra igrejas como o Renascimento em Cristo os organismos em São Paulo os próprios pentecostais do Brasil que nos anos 50 já haviam perdido o fogo do ativamento começam agora a viver a maior cruzada de evangelização de tendas a Amy McPherson monta missionário Harold Williams para o Brasil que começa simultâneo aquela noção de cruzadas de tendas que está acontecendo lá nos Estados Unidos a fazer cruzadas de milagre e cura de tendas pelo Brasil a mensagem era simples diga comigo o Senhor salva Jesus cura batiza com o Espírito Santo que breve voltará aí vem o movimento Brasil para Cristo aí vem o movimento Deus é amor aí vem diversas outras igrejas até chegar no neopentecostalismo de Universal do Reino de Deus Aldo Miro Santiago R.R. Soares e outros que é um modelo totalmente diferente desse afivamento pentecostal clássico dos anos 50 e 60 esse trono de Deus parece que vai ficar no Brasil e qual é um peço de responsabilidade sobre nós pastores brasileiros todo mundo dizia o Brasil será o maior cedeiro missionário do mundo quem já ouviu uma pregação sobre isso? Pois é morreu murchou abortou essa expectativa profética perdemos o tempo da visitação eu não sei um grande profundo arrependimento por parte da liderança da igreja brasileira coisa que não depende de Deus depende da vergonha na cara de cada um de nós em especial dos líderes que estão com as grandes máquinas políticas administrativas e orçamentos milionários das mãos perdemos esse tempo se os Estados Unidos no auge da força da economia americana mandou 44, 48 mil missionários para o mundo diga o Brasil no auge da força e da prosperidade da paridade cambial do real em relação aos outros moedas do mundo e nós não conseguimos mandar nem 4 mil missionários naquilo ano foi 3,8 3.800 missionários de tempo integral que a nação brasileira mandou para algum buraco do planeta Terra para pregar o Evangelho diga apenas para nossa vergonha 3.800 missionários por que a igreja americana conseguiu mandar 4 mil 4 mil e a igreja brasileira só 3 mil e 800 primeiro porque ela não acreditou que ela era responsável ela não assumiu esse comissionamento como uma obrigação ela sempre se relacionou com isso como um sapatinho de cristal um sapato alto segundo uma teologia de igreja local começou a falar ai Deus que tenha chamado transcultural me perdoem porque eu aqui no Brasil tenho chamado para fazer a minha célula crescer e multiplicar que coisa linda enquanto as igrejas estão crescendo e multiplicando localmente evangelizando a janela de missões está se fechando o tempo da visitação está sendo desferdiçado e o que começou a acontecer com a economia da nação brasileira diga na medida em que a igreja enriquece e não reinveste esse orçamento no social no missiológico mas reinveste esse dinheiro apenas dentro da própria igreja em forma de mármore prédio microfone televisão a economia que estava tão forte tão vigorosa tão abençoada volta a ficar fraca simultaneamente a isso sacerdotes líderes e pastores recebem dinheiro opina caixa 2 vendem o seu direito primogenitura usam os públicos para construir uma tecnologia marxista leninista a favor de uma esquerda corrupta não que a direita da mão não seja corrupta mas a nossa função como profetas e sacerdotes é sermos neutros para podermos abençoar e decretar juízo por ambos os lados e a igreja começa a perder a sua autoridade diga a igreja brasileira enquanto instituição troca o seu direito primogenitura para um prato de lentilha e o vende bem barato dá para revertir esse quadro? tá começaram pelo clamor pelo jejum pelo arrependimento botando a boca no pó começaram por sacerdotes do altar terminando no povo só que a glória de Deus ela é dinâmica diga a glória de Deus não é estática a igreja brasileira começa a perder essa janela de avivamento e de crescimento numérico e parece que o trono da glória de Deus sai do Brasil e vai para a Colômbia nos anos 80 no avivamento da Argentina nos anos 90 início dos anos 2000 no Brasil final dos metade de 2005 2004 esse início do século XXI o trono do Neus sobe para a Colômbia e você fica sabendo de coisas maravilhosas que acontecem na Colômbia não só a igreja de selva a igreja de Pernicela uma grande parte popular é evangelizada hoje mas de alguma forma esse fogo do Brasil esse fogo da Argentina esse fogo da Colômbia pode influenciar a igreja da África a África vamos mudar os missionários para a África vamos mudar os missionários para a África a África hoje precisa de evangelistas para falar de Jesus sim ou não? sim ou não? sim ou não? sim ou não? não? diga para quem está nos últimos 40 anos o metro quadrado mais evangelizado do planeta Terra se chama África o problema da África é que foi evangelizado e apresentado a eles o evangelho da graça o evangelho da salvação e ninguém nos apresentou o evangelho da glória de Cristo ninguém nos levou a desenvolver os dons a África nesse momento não precisa de evangelistas ela precisa de apóstolos ela precisa de profetas para equipar os santos para a boa obra do ministério a África sabe que Jesus ama perdoa e que Deus é gracioso o evangelho da graça já foi comunicado a maior parte do continente africano com alguns quadrados com algumas janelas islâmicas de resistência mas a África tribal de baixo cultismo de baixa fixaria foi evangelizada a África islâmica muçulmana ainda representa uma resistência uma janela de resistência a ser evangelizada não porque o povo não quer ser evangelizado mas porque o governo não permite liberdade religiosa sabe qual é o vídeo qual é o DVD mais pirateado no continente africano diga o filme Jesus em árabe tem pessoas que pagam 100 dólares como um filme pirata do evangelho de Lucas primeiro que é proibido você ter segundo que é proibido você vender terceiro que se te pegar em casa assistindo esse vídeo você vai preso em alguns países da África isso fez com que aquele antigo conceito de 1040 desaparecesse existe hoje focos que resistem o evangelho na África que nós ainda não conseguimos evangelizar mas existe uma multidão de pastores líderes e cristãos nascido de novo na África precisando desenvolver os donos e as habilidades proféticas uma cultura e uma mentalidade apostólica diga é o tempo da terceira onda de reforma da psique da igreja trazendo a igreja para aquele fundamento original dos apóstolos e dos profetas eu particularmente creio que a igreja da Ásia China Coreia Filipinas e Indonésia Singapura vão evangelizar o mundo Oriente Médio vão terminar a tarefa da Grande Comissão fazendo com que a glória de Deus volte para onde ela saiu diga Jerusalém que Jerusalém seja alvo de uma grande evangelização coletiva não estamos ainda vivendo isso vai levar mais algumas décadas para que isso se conclua para que isso aconteça mas eu creio que estamos nesse caminho de ver a glória de Deus passaram pelas nações e retornaram para Jerusalém antes disso nós vamos ver avivamento e despertamento espiritual na igreja do Japão antes disso nós vamos ver o avanço e o crescimento da igreja na Nova Zelândia nos últimos anos nós vimos um fenômeno chamado Rio Sombro que tem feito na Austrália um grande avivamento e a partir da experiência australiana em vários lugares da terra e eu creio que essa glória de Deus vai voltar para o caminho da rota da seda até chegar em Jerusalém da onde o avivamento pentecostal de Atos capítulo 2 120 pessoas saiu para evangelizar e quando ele sai para evangelizar ele vai para a Europa porque primeiro a Europa e a China e a Ásia e a Índia só são evangelizadas por William Carey em 1700 e uns quebradinhos só Deus sabe explicar isso só Deus sabe responder isso tem feito com que o evangelho se expandisse ao redor do mundo isso tem feito com que a glória de Deus se manifestasse ao redor do planeta isso tem feito com que muitas igrejas e muitos pastores estabelecessem ministérios é a parte gloriosa da obra do Senhor mas qual é o defeito qual é o problema ao longo desse processo em nome de comunicar o evangelho da graça em nome de comunicar a ênfase no evangelho da salvação criamos um evangelho manco incompleto achando que porque ganhamos para Jesus batizamos e o camarada virou dizimista acabou a nossa responsabilidade com Mateus 28 e agora não temos mais que fazer nada porque uma vez nascido de novo tudo se fez novo ora cadê o processo de cura interior cadê o processo de libertação cadê o processo de ajudá-lo a descobrir a sua identidade o seu destino e a cumprir com o seu chamado e o seu comissionamento do reino de Deus ah não isso aí Deus dá um jeito de fazer não Deus não dá um jeito de fazer isso faz parte do evangelho da glória de Cristo o qual nós estamos consertando agora é a terceira reforma do corpo de Cristo ao redor desses dois mil anos de era cristã é onde equipar os santos e fazer com que cada junta cada osso cada medula ocupa o seu lugar correto no corpo de Cristo está intimamente ligado não com o ofício de evangelista pastor e mestre mas sim com o ofício de apóstolos e profetas diga para quem está do seu lado apóstolos e profetas não são dons funções ministeriais para a igreja local são dons e são vocações ministeriais dadas ao corpo de Cristo diga pastor evangelista e mestre são vocações e funções ministeriais dadas a igreja local apóstolo não é superior e apóstolo não é inferior a pastor porque quando você entra no tabernáculo que Moisés construiu no deserto existem cinco colunas diga uma do lado da outra mesma altura mesma grossura mesmo tamanho e mesma importância diga cinco colunas horizontalmente e não piramidalmente como uma hierarquia de marketing de multinível esse modelo e essa deturpação de um falso entendimento apostólico está errado até porque quando levam a situação para Jerusalém para o apóstolo Tiago irmão sanguíneo de Jesus ou seja era o décimo quarto apóstolo do novo testamento ele vai dar uma resposta a respeito dos gentios que estão orando em línguas e sendo batizados com o Espírito Santo ele vai dar uma resposta a respeito de Paulo e outros como Barnabé que também são separados a apóstolos ele diz coletivamente fundamentada pelo discernimento coletivo a resposta e a direção do que deve ser feito não baseado numa hierarquia piramidal de que é pressupondo que Tiago fosse superior aos demais era um colegiado apostólico quando Pedro diz eu em Jerusalém presbítero com eles e na primeira epístola ele fala eu Pedro apóstolo ele não estava com uma crise de identidade nem com um problema de hierarquia Pedro ele tinha consciência de que quando ele estava em missão para servir e ajudar e abençoar o corpo de Cristo diga prevalecia a unção apostólica mas quando ele estava na rotina da igreja local ele não era apóstolo para a igreja local ele era pastor ele era mestre ele era evangelista ele era presbítero com eles por isso que no modelo bíblico do primeiro segundo terceiro século não existe esse negócio de ser presbítero só para não perder o teu dízimo porque você pagou uma picanha gostosa para o pastor almoçar no domingo de manhã você ser presbítero era ser pastor e não tinha como ser pastor sem ser presbítero nas pirâmides organizacionais modernas nos dias de hoje é uma neurose é uma hierarquia para ganhar poder ter status você começa como monitor de veículos do estacionamento da igreja que é o primeiro cargo eclesiástico moderno depois você é promovido para receptor e porteiro que saúda os irmãos da porta da igreja depois você é promovido em uma grande expansão ministerial onde você já tem direito de trazer o copo de água para o pregador já é a terceira posição dessa pirâmide moderna e depois você vira diácono depois você vira presbítero e você entra naquela arte bancada atrás onde fica falando mal do pregador mas o dízimo dos caras normalmente é bom e o pastor para não perder o dízimo deles dá uma hierarquia dá um título dá uma placa dá uma carteirinha dá um nome confuso presbítero às vezes você vira aspirante a pastor às vezes você vira pastor mas o grande ápice é ser pastor-presidente porque aí você é quase um faraó ninguém pode questionar as suas ordens esse modelo de que o evangelista ia hierarquicamente antes do pastor é uma neurose diga não está na bíblia está nos estatutos das convenções e das superstições teológicas mas é um erro e uma imaturidade que alguém tem que ter coragem de corrigir porque apóstolos e profetas funções para o corpo de Cristo pastor mestre e evangelista funções para a igreja local diga o útero de intercessão pastoral a unção do pastor gera um evangelista mas um evangelista necessariamente não vai gerar um pastor diga o útero do pastor gera um mestre gera um excelente professor de escola dominical mas necessariamente professores de escola dominical não conseguem pastorear necessariamente eles não conseguem gerar pastores o útero pastoral gera o ministério profético diga o útero do pastor libera e gera profetas na igreja e gera profetas na igreja necessariamente um profeta não consegue ser um pastor mas um pastor consegue gerar profetas para auxiliar na igreja local e o útero do pastor também gera apóstolos o ministério apostólico experimenta e vivencia a unção profética a unção pastoral a unção evangelística e a unção de ensino ele toca e vivencia esses ciclos até ter a vida a leitura macro do apostólico mas o útero do pastor gera libera e traz existência a tudo isso então um não é superior e não é inferior ao outro eles são distintos e são poderosos em Deus para o perfeito funcionamento e toda boa obra do ministério por que o senhor está falando tudo isso se o tema nosso da tarde de hoje é paternidade porque esse passeio da glória de Deus saindo de Jerusalém esse passeio da glória de Deus saindo de Jerusalém e chegando nos confins da terra todo esse caminho percorrido ele muitas vezes fez com que homens e mulheres fossem ordenados a pastores no culto da fogueira fez com que homens e mulheres não fossem nem ordenados na ânsia do avivamento na ânsia da glória na ânsia do fogo na ânsia de comunicar o que Deus está fazendo ninguém me reconheceu ninguém me institucionalizou mas eu sei no espírito que Deus me chamou ora é essa a experiência de Paulo em Atos capítulo 13 diga Paulo recebeu uma transferência de unção de Ananias na rua em Jerusalém chamada direita e ele é ativado no profético ele recebe uma impartição de unção de dons proféticos e a primeira coisa que Paulo ainda se chamava Saulo se torna no reino de Deus diga é profeta os olhos dele se abrem ele é curado nas cegueiras e as escamas caem mas as habilidades as faculdades e os dons proféticos que estavam sobre o profeta Ananias são impartidos são ativados sobre o ministério de Saulo ele fica de 12 a 14 anos sendo discipulado sendo treinado até ele se manifestar publicamente para o corpo de Cristo diga se Ananias ativa e imparte dons proféticos no ministério de Saulo Barnabé vai discipular vai mentorear vai tornar a mente de Paulo mais cristã mais cartesiana mais bíblica Barnabé vai impartir ativar transferir a unção de mestre sobre o apóstolo Paulo quando nós chegamos em Atos capítulo 13 temos uma reunião ali com mestres e profetas e no meio de uma reunião com mestres e profetas o Espírito fala o discernimento não é individual digo o discernimento é coletivo apóstolo deve ser ungidos Barnabé e Saulo logo mais nós estamos ungindo pessoas aqui o ministério apostólico profético pastoral diaconal e diversas outras funções do corpo de Cristo isso não foi discernimento de um homem isso foi discernimento de um pastor de uma igreja local aliançado debaixo de um relacionamento de paternidade espiritual com nossa rede com a utilização missionária mas que passou pelo discernimento coletivo apóstolo César outros intercessores outros pastores da equipe e coletivamente eles chegaram à conclusão não realmente esse camarada ali tem frutos apostólicos não realmente aquele camarada ali tem frutos pastorais não realmente aquele irmão tem fruto evangelístico e vamos então comissionar publicamente algo que já foi discernido por um presbitério profético amém? ninguém nasce no reino de Deus apóstolo diga você se torna apóstolo ao longo de um processo de amadurecimento e de caminhar como disse Jesus você pode caminhar sozinho pode caminhar órfão e aquilo que Deus colocou dentro de você e mandou você fazer não vai ser abortado por causa disso qual a vantagem de trabalharmos e caminharmos juntos em equipe em reto diga o cansaço a fadiga de compaixão o desânimo a crise existencial cai pela metade o problema hoje é que muitos ministérios genuinamente ungidos chamados e despertados por Deus operam anos no manto de independência faça assim o seu dedinho e diga independência e depois eles operam anos e anos no manto de orfandade diga orfandade Deus não vai deixar de usar um profeta um evangelista um pastor um mestre porque ele um apóstolo porque ele é independente e ele é órfão mas não quer dizer que ele vai se tornar um adulto a independência e a orfandade durante muitos anos leva a pessoa a ter visitações e a ter experiências de rebelião isso necessariamente não quer dizer que você vai rebeliar mas isso quer dizer que por você ser um pastor de Deus operando do manto de independência e de orfandade sem cobertura sem paternidade sem respaldo do corpo de Cristo lutando sozinho mais cedo ou mais tarde você pode sofrer rebeliões é comum um pastor ele chegar para mim e dizer Becker eu nunca rebeliei eu nunca roubei a igreja do outro eu nunca roubei o dizimista do outro eu nunca roubei o empresário da outra igreja para a minha igreja porque que eu estou vivendo e eu estou sofrendo e eu estou tendo que administrar dentro da minha igreja a rebelião se eu nunca pequei o pecado de rebelião eu nunca semeei a semente de rebelião porque que essa árvore brotou no meio da minha congregação e a resposta é simples embora você não tenha rebeliado você opera e vive anos no ministério legítimo tolerando um quadro mental de independência e o espírito de independência dá direito para rebeliões operando há anos no quadro de orfandade e quem é de Deus é ungido revela com visão de raio X todos os problemas da vida da pessoa porque é um profeta vertical e eu não duvido disso mas por estar órfão por estar independente vai sofrer ou vai reproduzir rebeliões ou você é vítima do espírito de rebelião passivo ou você se torna depois de algum tempo rebelde ativamente e depois de anos operando na independência anos operando na orfandade sofrendo passivamente ou agindo pecaminosamente de uma forma ativa e agressiva no padrão de pensamento rebelde você entra num quadro mental de sacerdote pastor profeta bispo mestre evangelista apóstolo genuinamente cheio de Deus e genuinamente obstinado diga o quadro de obstinação é um fruto de anos no ministério cheio do Espírito Santo de Deus e da Palavra de Deus mas operando e tolerando coisas que Deus abomina diga operando na independência operando na orfandade tolerando ou sofrendo agindo ou sendo atacado por um estado e um quadro um ciclo de rebelião até chegar no quadro de obstinação como é que eu quero isso? resolvendo a questão da unidade do reino de Deus veja e leia João capítulo 15 16 e 17 na sua vida leiam as 30 vezes digam porque quando formos um o mundo os ímpios acreditarão verdadeiramente que Jesus nos comissionou não queria nem ler esse texto por nosso tempo mas me sinto no meu espírito que eu preciso ajudar algumas pessoas aqui no seu vitório vamos lá no capítulo 14 o evangelho de João verso 18 Jesus promete não vos deixarei órfãos olha a preocupação de Jesus voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verás e mais um pouco e vós me vereis porque eu vivo e vós me vereis naquele dia conhecereis que eu sou no meu pai e meu pai está em mim eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e o que me ama será amado meu pai eu amarei e eu me manifestarei a ele aqui Deus começa a quebrar e a desconstruir toda uma teologia de orfandade talvez você vá citar para mim mas apóstolo Becker Mateus 13,9 Jesus diz não já veis ninguém de pai a não ser o vosso pai que está nos céus e é verdade numa sociedade em que os mestres fariseus eram uma falsa figura de paternidade numa sociedade no modelo social hebraico do primeiro dos dias de Jesus da Palestina em que os mestres fariseus eram um falso modelo de paternidade que gostavam de longas saudações nas praças para reconhecer os seus títulos e as suas hierarquias um sistema de crença piramidal Jesus vem e começa a quebrar a pirâmide já está para estabelecer uma espiritualidade mais horizontal qualquer um podia chegar e se aproximar de Jesus até as crianças quando os discípulos com a sua mente piramidal quiseram proibir as crianças e sentar no colo de Jesus eles repreendem que a mente de Jesus não era piramidal diga era horizontal quando a mulher com fluxo sanguíneo há 12 anos sangrando não podia tocar em Jesus tocou em Jesus Jesus não disse puxa agora eu tenho que ir pro rito levítico fazer 7 dias de purificação porque uma mulher menstruada tocou em mim não Jesus disse eu senti que do meio interior saiu o nível do meio interior saiu o poder quem foi curado em um capítulo 15 16 evangelho de João desenvolve-se então essa conversa de que temos que ser um temos que ser unidos temos que desenvolver essa teologia de unidade porque quando formos um verdadeiramente o Senhor dará testemunho a respeito de nós e a sociedade o mundo lá fora irá crer que ele nos enviou tarefa de casa leia o João 14, 15, 16 e 17 vamos lá novamente vai falar de unidade aqui ó capítulo 17 do evangelho de João verso 20 tem vários textos pra citar eu vou citar somente esse eu não rogo somente por esses mas também por aqueles que pela tua palavra vão de crer em mim para que todos sejam um como tu ó Pai o és em mim e eu em ti e que também eles ou seja nós sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dei-lhes a glória que a mim me deste você só vai experimentar essa glória que Deus quer dar pra você e pra mim que é a mesma glória que o Pai deu pra Jesus se você caminhar em unidade com os demais pastores livres e irmãos da tua geração para que sejam um como nós somos um eu neles tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que me tenha amado e eles como me tens amado a mim Pai aqueles que me deste quero que onde eu estiver também eles se estejam comigo para que vejam a minha glória a glória que me deste porque tu me has amado antes da criação do mundo Pai justo o mundo não te conheceu mas eu te conheci e estes conheceram que tu enviaste a mim diga o mandato a celebração o auge da unidade porque eu não posso continuar sendo um cara cheio do Espírito Santo cheio do poder de Deus e com união vertical o profeta da montanha operando no ministério com batismos com conversões olha quantas igrejas eu comprei olha quantas igrejas eu edifiquei olha quantas pessoas eu batizei no manto de independência e orfandade porque embora Deus esteja te usando existem coisas na nossa experiência pastoral que Deus tolera mas Deus não aprova diga ser usado por Deus é muito bom mas ser aprovado por Ele é infinitamente maior nesse atual manto de unção vertical entre você e Deus e a independência e a orfandade você chega num platô de unção você não passa desse platô de unção quando você começa a chegar com trezentas quatrocentas ovelhas você diz puxa eu vou fechar o ano com quinhentos dizimistas exatamente por você tolerar na sua mente esse quadro e essa situação de orfandade de independência o que acontece com a tua igreja o que aconteceu nos últimos trinta anos que você é pastor acontece uma rebelião ou você é o agente ativo responsável e você é o culpado pela rebelião ou você é a vítima e você sofre a rebelião estou falando alguma bobagem para os pastores que estão aqui à tarde verdade ou mentira ah mas a força do meu chamado é unção profética apostólica na minha vida é muito forte e eu cheguei a três mil membros beleza só mudou um número o platô de crescimento do teu ministério é três mil o platô de crescimento do ministério do outro é mil o platô de crescimento do Severino é só 150 pessoas mas quando chega num platô de crescimento parece que a unção vira um teto na tua cabeça em vez da unção e do poder de Deus te ajudar a ir mais longe parece que a unção e esse platô se estacionaram ali e quando ele se estaciona ali você se desespera você não sabe mais como fazer para ir para o próximo nível aí você procura métodos não o negócio agora é plantar o G12 não, não o G12 também está errado o negócio agora é plantar o M12 não, não, não o M12 também não dá o negócio agora é ir no congresso e comprar as apostilas do MDA não, não o MDA também não é legal o negócio é agora a gente ir e fazer igreja de evento fazer congresso de evento campanha de oração sete semanas de intercessão sete semanas para trocar de emprego sete semanas para trocar de marido sete semanas para ver a tua sogra se enforcar e morrer atropelada por uma combi cheia de ferrugem e tétano sete semanas para alguma coisa acontecer na tua vida ou seja você entra numa crise enquanto líder enquanto pastor você não tem com quem conversar porque você é independente você não tem com quem abrir o coração porque você é órfão você não tem com quem se relacionar para ouvirem o teu problema e para você também ajudar outros no problema de outros você está iliado você é o homem de Deus eu não duvido disso você tem o Espírito Santo de Deus e eu reconheço que você tem uma chamada de Deus na tua vida mas você não entende porque tanta energia está sendo gasto e ao invés de você atravessar o Jordão entrar na Canaã você experimenta milagres do deserto mas você está dando volta em si não fique um quilo no deserto do ministério e tem milagre diga há milagre de Deus no Egito diga milagres de sobrevivência o soldado egípcio vem aí vai te bater com o chicote e ele vai te matar Deus interfere com milagres de sobrevivência mas enquanto a nossa mente está na frequência do Egito a única coisa que você pode experimentar de Deus é sobrevivência aí você sai do Egito atravessa o mar vermelho entra numa frequência eletromagnética da glória de Deus entra num platô de tempo e numa estação de amadurecimento espiritual e numa frequência de glória chamada deserto diga no deserto é bom todo dia tem milagre no deserto diga no deserto todo dia tem sinais coluna de fogo à noite nuvem fazendo sombra durante o dia todo dia chove em maná fere na rocha fala com a rocha sai água da rocha água é amarga joga os lenhos joga as madeiras joga o madeiro a água fica doce cava no deserto um poço porque a turma está querendo te apedrejar e estão pensando em não entregar o dízimo e oferta porque você anda dando uma pregação muito dura e o povo já está reclamando da tua liderança pastoral aí você olha 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 não tem água no poço no meio do deserto aí Moisés os magistrados os nobres os príncipes jogam o bordão e começam a cantar começam a adorar começam a profetizar contra as circunstâncias começam a profetizar contra as evidências e no meio da dor no meio do caos como uma ferida com um vinagre você começa a adorar a Deus essa é a sensação o olho da água brota brota poço brota olho d'água Deus manda o dinheiro Deus manda o recurso Deus manda o documento o alvará da prefeitura o dizimista volta a enfermidade é curada a pessoa é batizada que o Espírito Santo diga no deserto todo dia tem milagre mas você nunca para de andar em círculo você compirou e tem crente e tem pastor que está há 30 anos nesse platô de um santo deserto nessa frequência eletromagnética da glória de Deus no deserto e acha que esse é o ministério não Deus me chamou para isso eu preciso dizer não existe um Jordão para nós atravessarmos juntos essa tarde aqui nessa reunião existe uma Canaã aonde você vai morar em casas que você não construiu vai comer frutos de árvores que você não plantou existe uma Canaã aonde o Maná para de cair do céu mas você começa a comer carne das caças frutas o mel e o leite são abundantes em Canaã ai que coisa gloriosa eu oro e Deus manda pão com queijo e presunto que benção um milagre um fenômeno eu já orei por uma panela de arroz com 3 xícaras um peito de frango e uma lata de milho no interior do Ceará o trabalho de evangelismo de rua o pessoal com a Kombi que estava trazendo a comida para mais de 200 missionários e evangelistas de casa em casa comerem foram ao pneu e eles nos ligaram dizendo a Kombi só chega aí amanhã e o pessoal chegando do evangelismo cansado a única coisa que a irmã tinha na casa dela era 2, 3 xícaras de arroz um peito de frango e uma lata de milho nós oramos abençoamos aquilo e um fenômeno quântico de multiplicação aconteceu mais de 200 pessoas comeram e ainda sobrou um pouquinho no fundo da panela Aleluia Glória a Deus por isso mas esse milagre é um milagre do deserto ou é um milagre de Canaã? é milagre do deserto passou eu estava orando estava intercedendo e a minha loja tinha que pagar uma conta de luz aqui 148 reais e eu não tinha nada em caixa olha eu dobrei meu joelho atrás do caixa comecei a orar e de repente quando faltava 20 minutos para acabar o expediente bancário entrou uma pessoa que comprou um par de sapato e ela me deu 150 reais irmãos eu fechei a loja eu saí correndo entrei no raio X do banco e o banco me permitiu pagar o boleto 148 reais sobrou 2 reais para glorificar o nome de Jesus é um milagre ou não é um milagre? foi fé ou não foi fé? ia fechar o dia não tinha nenhuma previsão de venda na última instante Deus mandou um cliente que comprou deu para pagar o boleto bancário ou não deu para pagar o boleto bancário? é sobrenatural ou não é sobrenatural? é tremendo é um nível de milagre é uma frequência de glória do Egito do deserto ou essa pessoa já está vivendo em Canaã? qual é o momento do ministério dela? é o deserto só o suficiente sobrou 2 reais e quando ela entrar em Canaã o cara vai entrar ali e vai comprar 1500 reais de sapato ela paga o boleto e sobra abundantemente mais a diferença da unção e a frequência da glória de sobreviver ministerialmente no Egito de ter a manutenção e a subsistência no deserto para experimentar a abundância de Canaã está exatamente quando eu e você decidimos romper com o manto de orfandade romper com o espírito de independência e então nós já não podemos mais ser bombardeados e atacados pelo espírito de rebelião metade das fofocas e das informações que você tem que administrar hoje desaparecem a outra metade pode até ser que esporadicamente se manifeste mas você vai estar no autor de autoridade de maturidade hoje quando falo mal da tua igreja falo mal da tua igreja mas se você está filiado a uma rede quando falo mal da tua igreja fala a mão de todos os teus irmãos de todos os outros pastores da cidade que estão aliançados com você orando intercedendo e trabalhando pela rede de mobilização missionária este quadro final de obstinação é abreviado é abortado é quebrado diga eu renuncio e eu rejeito com todo o modelo de espiritualidade independente órfão rebelde e obstinação o pecado de obstinação é semelhante ao pecado de idolatria e o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria às vezes você pratica essas coisas mas a grande maioria das vezes os pastores que eu entrevisto e converso eles não praticaram isso eles sofreram e eles não entendem porque eles estão sendo atacados por um espírito de rebelião no meio da congregação porque eles estão cheios de membros dizimistas e líderes da igreja deles cujas famílias são colunas de provisão financeira da obra mas a mente desses líderes é uma mente obstinada e eles então estão gastando muita energia para ter pouco resultado quer quebrar isso comece rompendo na tua vida um espírito independente e espiritualidade não, mas eu saí de uma igreja que era opressor eu saí de uma denominação que era controladora eu saí de uma rede apostólica que eu tinha que ir todo ano fazer ofertas na fogueira Santo Ismael eu saí de um negócio você pode ficar lamendo a boa ferida e justificando para Deus até o dia de Jesus voltar no arrebatamento não tem problema eu não vou gastar energia e tempo com você não estou aqui para ouvir você lamar ferida quero saber se você quer passar essa fase amadurecer esse ciclo abandonar se você usar o trauma do passado para justificar a imaturidade do presente e você já tem luz e revelação sobre isso sobre oferta porque você prega para os membros da tua igreja a respeito disso você só não vive isso você só não pratica isso não, não eu não sou dizimista porque eu administro o meu próprio dizim que coisa linda você agora começa a se tornar nessa estratégia maligna a ferida que te feriu diga para quem está seu lado eu não me tornarei na ferida que me feriu no passado pode ter saído de uma igreja pode ter te amaldiçoado pode ter rompido com uma rede apostólica pode ter dado os 144 decretos apostólicos demoróicos da tua vida mas isso só vai prosperar e essa maldição só vai dar errado e você só vai ficar debaixo desse julgo desse juízo dessa feitiçaria pentecostal dessa feitiçaria protestante dessa feitiçaria apostólica se você não está independente se você insistir na orfandade mas se você quebrar isso dentro de você pode escrever o meu nome na folha do pé de goiaba diga eu estou no centro da vontade perfeita de Deus para o meu ministério para a minha vida para a minha chamada para a minha identidade para o meu destino porque quem está sozinho apanha e apanha feio em grupo podemos apanhar juntos também mas os hematomas são menores eles se dividem é assim que acontece na oração e na batalha espiritual individualmente e coletivamente sabe o que Deus está fazendo nos dias de hoje? despertando o espírito da liderança para romper com o manto da independência você vai ler em casa mas eu vou citar para você anote aí Mateus 3,17 Mateus 17,5 João 12,27 eu quero orar rasgando o estado psicológico de orfandade de independência de rebelião e de obstinação sobre a sua mente hoje eu quero pedir que a unção de Deus venha com ferramentas ministeriais ferramentas espirituais atmosferas angelicais para purar e libertar restaurar essas quatro áreas dos nossos ministérios Mateus 3,17 João Jesus no Jordão batismo do Senhor Jesus o céu se abre e diz uma palavra diga repita comigo este é meu filho amado em quem me comprasa Mateus 17,5 o contexto é o monte da transfiguração Jesus Pedro Tiago e João se manifesta ali Elias e Moisés para ajudar a Jesus vem uma voz dos céus e diz lá no monte da transfiguração Mateus 17,5 este é meu filho amado em quem me comprasa a ele obedecer a ele seguir algumas traduções dizem ouça o que ele tem para ensinar para vocês mas em João capítulo 12 verso 27,29 é a iminência da crucificação momentos antes da morte do Getsemane e da Via Cruzes um som uma voz um testemunho audível do Pai no céu a respeito do Filho na terra diz eu já tenho glorificado o meu nome através de ti e outra vez novamente tornarei a glorificar meu nome diga, três vezes no ministério terreno de Jesus em que o céu se abre e um som dá testemunho a respeito de Jesus na terra porque lá em João 12 quando ele está terminando o ministério o Pai diz já tenho glorificado o meu nome através de você e novamente tornarei a glorificar porque lá no final do ministério de Jesus Deus dá esse testemunho porque Deus não fala isso no início do ministério de Jesus quando ele está começando a carreira em Mateus 3,17 ou porque no alto do monte da desfiguração Deus Pai fala a respeito de Jesus na terra ele é meu filho amado e quem me comprasa ele está pronto ele está maduro sigam a liderança desse cara ouçam tudo que ele tem para ensinar para vocês façam o que ele mandar porque no início do ministério de Jesus diga até Jesus que era Jesus não estava pronto Hebreus diz que Jesus foi provado tentado mas Jesus amadureceu pelo sofrimento e que Jesus teve que sofrer para amadurecer nós não temos na igreja matina uma teologia de sofrimento nós achamos que todo o sofrimento é do diabo existe um sofrimento que é do diabo sim existe um sofrimento que é processo pedagógico de amadurecimento para o crente que quer sair do deserto existe coisas no teu ministério pastoral que é demônio e esse sofrimento tem que ser denunciado rejeitado e mandado fora mas existem coisas no nosso ministério pastoral que Deus permite necessariamente não é Deus o agente causador Ele só está permitindo para que pelo amadurecimento nós venhamos a amadurecer sabe qual é o problema dos modelos de crescimento da igreja nos dias de hoje é que eles misturaram humanismo neurolinguística técnica de auditório com teologia bíblica cristã vejam o capítulo 4 do evangelho de Mateus versículo 1 conduzindo Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado por um diabo dentro de jovem para a gente de noite depois de fome chegando-se ele é o tentador disse se tu és filho de Deus manda que essas pedras se tornem pães humida está questionando a identidade de Jesus será que você é filho de Deus se é filho de Deus será só uma pedra de pão diga será que eu sou pastor será que eu sou profeta será que eu sou evangelista será que eu sou diácono será que eu sou mestre será que eu sou apóstolo será que eu sou adorador será que eu sou professor de sinal dominical será que eu sou homem ou mulher de Deus se o diabo conseguir se o diabo conseguir atacar você na tua identidade não importa o quanto de unção Deus tenha colocado sobre você você não vai conseguir fluir e romper nesse platô de unção para a nova frequência de glória você vai correr nela você vai ter a promessa de Deus mas vai ser sepultado no deserto diga será que Deus realmente me chamou para ser pastor e muitas vezes nós que temos igrejas independentes e não temos uma estrutura de iluminacional grande rígida com muitas placas ao nosso redor e até mesmo quem está dentro das igrejas iluminacionais grandes rígidas cheias de placas na cidade eles têm esse questionamento eles têm essa dúvida há momentos no ministério que eles perguntam para si mesmo será que Deus realmente me chamou será que eu tenho que deixar esses crentes chatos rabugento rebeldes e obstinados e vai todo mundo embora e sabe uma coisa eu vou voltar a ser padeiro eu vou voltar a ser taxista eu vou voltar a ser pescador eu vou voltar a ser professor eu vou voltar a ser frentista eu vou voltar a minha lanchonete quem aqui no ministério pastoral já teve um minuto ou um momento de crise e fez essas perguntas para si mesmo levanta a sua mão dá um sinal para mim esse é o momento que nós temos que estar juntos porque você não tem que passar para essa luta sozinho não quer dizer que eu sou babado e pastor e agora a minha oração de alta ajuda vai resolver todos os teus problemas em 30 segundos não demora o mundo mas quer dizer que você vai ter um amigo para ouvir você vai chamar o apóstolo César vai comer um pão um queijo e um presunto na casa dele você vai chorar junto com ele e talvez ele vai chorar com você porque um vai ajudar o outro isso quer dizer que você vai passar pela luta com uma rede de relacionamento isso não quer dizer que você vai ser exposto ou constrangimento público isso quer dizer que você vai ter homens e mulheres influenciando você com o carinho de um pai ou de uma mãe espiritual por isso eu não gosto da expressão cobertura espiritual nós entendemos utilizamos é quase uma gíria apostólica que está na mente de uma geração de líderes mas eu gosto da expressão paternidade espiritual porque se eu sou superior se eu sou cobertura eu sou superior eu vou ser inferior eu sou cacique eu vou ser íntimo e eu não entendo que o novo testamento é assim se é paternidade espiritual é que eu fui em 32 países antes de você ir eu só tenho um pouquinho mais de experiência mas existem coisas que talvez você tenha mais experiência do que eu uma mulher de Deus com uma pastoreira aí que o seu marido com o cabelinho branco dela se eu falar para ela de missões e viajar ao redor do mundo eu tenho mais bagagem do que ela para ensinar mas se eu disser paciência nunca a minha idade vontade de forcar o crente mandar esse crente se embora ouvir pastorear a rotina da igreja local abrir congregação fechar a congregação e ser traído por obreiro que você botou a mão eu tenho certeza que eu tenho que me ajoelhar porque eles tem mais experiência do que eu um aprende com o outro um ministra e um administrado com o outro claro para que isso não vire uma anarquia tem que ter uma figura de pai uma figura de mãe uma figura de autoridade espiritual mas não quer dizer que só um ensina e somente o outro aprende não o nosso objetivo não é ser uma rede apostólica piramidal e o nosso objetivo é sermos uma grande família e muitos filhos semelhantes a Jesus esse é o nosso objetivo primeira tentação do satanás a Jesus ataca na identidade dele segunda versículo 5 então o diabo transportou a cidade santa a Jerusalém colocou sobre o pináculo do templo e disse se tu és o filho de Deus lança-te daqui porque os anjos vão te agarrar pelo cabelo novamente qual é a frase diga se és filho de Deus atacando a identidade questionando a identidade por fim Jesus responde não tentarás o seu teu Deus no versículo 8 novamente transportou o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos todos os sistemas toda a glória deste mundo e disse tudo isto te darei se prostrado me adorares então disse-lhe Jesus vai de satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás só a ele servirás então o diabo deixou e eis que chegaram anjos e os serviram quer ser ministrado pelos anjos do Senhor essa tarde quer receber o manto de unção glória um novo nível de autoridade e comunhão do Espírito do Senhor então primeiro você tem que vencer essa luta esse conflito esses questionamentos essas perguntas interiores primeiro você tem que romper com o sistema para estar habilitado e autorizado para experimentar e se mover em novos níveis espirituais existe uma pesquisa do jornalista Marcelo Brasileiro ele é jornalista e escritor da revista Friserismo Hoje existe um instituto chamado Francis Schaeffer que fez uma pesquisa entre pastores no Brasil você sabia que ao ano não perdão que ao mês no Brasil diga todos os meses 1500 pastores deixam de ser pastores não estou me entendo é uma estatística oficial diga 1500 pastores tempo parcial ou tempo integral deixam de ser pastores ao mês multiplica isso por 10 meses multiplica isso por 12 meses por que será? 90% desses pastores que abandonam o ministério parcial de tempo parcial ou integral de tempo integral dizem que estão estafados 55 a 75 horas semanais de trabalho principalmente os biocompacionais que tem a sua empresa tem o seu trabalho porque ele tem um dízimo alto e está ferido porque antigamente ele dava um dízimo lá na denominação grande no império babilônico ele disse eu não vou mais dar o meu dízimo no império babilônico eu mesmo vou administrar o meu dízimo na minha igrejinha local e parece que essa igrejinha nunca fecha mas também parece que essa igrejinha nunca passa de 100 a 200 metros é um platô é aquela questão que eu falei de independência da orfandade no início da administração ela não vai fechar a igreja porque Jesus tem uma promessa diga edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o fato da igreja não fechar não quer dizer que essa igreja seja relevante para a comunidade a nossa guerra nos dias de hoje não é se o diabo fechou ou não fechou a tua igreja essa é a guerra dos europeus da igreja que está fracassando na Europa aqui no Brasil a questão não é se o diabo vai fechar ou vai fechar a tua igreja diga a questão é se a igreja que eu tenho é relevante para a transformação social da comunidade você é uma igreja que existe só para pagar o salário do pastor e o aluguel do templo nós temos que pagar o aluguel do templo temos que pagar o salário do pastor muito é bíblico mas temos também que ser relevantes para a comunidade porque se nós trocarmos de galpão os vizinhos vão dizer puxa, aquela igreja aqui abençoava a nossa comunidade por serviço social na oração na intercessão nem que seja dando um copo de água para os que estão passando ali na rua mas algum tipo de serviço relevante nem que fosse escola bíblica de férias para as crianças dos vizinhos algum tipo de serviço que envolvesse a comunidade e expressasse que a igreja é relevante no meio daquele bairro naquela favela naquele condomínio residencial naquele centro comercial a questão hoje não é se a igreja vai fechar ou não vai fechar diga aí ficarei as minhas a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ela não vai fechar a pergunta é se depois de 30 anos de ministério órfão independente você conseguiu sair do platô de 200, 300 metros e todo mundo quer sair e todo mundo quer romper e a pesquisa diz que de cada 5 igrejas que estão sendo abertas e registradas no cartório com o CNPJ hoje elas vão durar no máximo até 5 anos há uma estatística assustadora de que 70% desses pastores dizem ser mal remunerados pela igreja local ou pela empresa que trabalham para o tempo que sobra dedicar à igreja eles não aguentaram a rotina de 55 a 75 horas de trabalho semanal um membro da igreja trabalha quantas horas por dia? 40 ou 44 dependendo do sistema sacerdotes biocompacionais trabalham 55 a 75 horas por dia e ainda são chamados de ladrões pelo vizinho você sabia que mais de 70% das igrejas evangélicas brasileiras o pastor mantém a igreja o budismo dele você sabia disso? existe uma minoria de pastores milionários na televisão que não estão sacrificando por amor à obra mas estão arrancando a lã e a gordura nas ovelhas mas como esses caras estão na TV estão no rádio estão em evidência televisiva geram uma imagem na cabeça do povo de que todo pastor desse planeta chamado Brasil é assim diga apenas 1% não 10% apenas 1 de cada 10 pastores se aposentam como pastor no final da carreira apenas 1 de 10 pastores que contribuíram para o INSS ao longo da sua vida como pastor no final vai se aposentar com a profissão de pastor diga apenas 1 de 10 ou seja 90% é pastor em algum momento foi assalariado pela igreja como pastor contribuiu com o INSS como pastor mas ao longo do processo ele termina se aposentando como empresário como profissional liberal arranja um outro emprego numa outra fábrica numa outra empresa para poder continuar fazendo a obra diga porque ele tem dentro dele uma paixão uma convicção um chamado que desde o culto da fogueira em que Deus falou com ele ele sabe que ele tem que ganhar alma ele sabe que tem que visitar essa casa ele sabe que tem que orar para essa pessoa ele sabe que tem que puxar a orelha ele sabe que tem que dar uma palavra de conselho ele sabe que tem que fazer alguma coisa relevante no reino de Deus ainda que as instituições não entendam não reconheçam ou critiquem ele as vezes está lutando com o diabo e as vezes está lutando até com o crente na outra igreja que tem uma bandeira do mundo nacional diferente dele porque se fosse só para lutar com o diabo era mais fácil não é verdade? porque nunca amadureceu João 17 quando fala sobre a unidade e quando formos unidos o mundo vai crer que Jesus nos mandou pregar então vivemos esse conflito de identidade talvez a sua esposa não acredite que você seja pastor profeta ou apóstolo e eu vou te dizer mais ninguém nessa cidade precisa acreditar no comissionamento apostólico profético bispo ministro diácono presbítero obreiro evangelista que logo mais à noite nós vamos estar fazendo aqui nesse altar contando que você não adianta todos os seus parentes reconhecer a unção pastoral na tua vida se você é um cocó e você não se aceita como pastor não adianta todo mundo olhar para você e dizer não, mas você é apóstolo você é profeta você é mestre e você não se aceita como pastor se o diabo conseguir ferir Jesus na identidade dele e Jesus ficar inseguro por um segundo a insegurança entrar no coração de Jesus e Jesus dizer é, eu acho que eu não sou filho de Deus mas para provar para o diabo que eu sou eu vou transformar pedra em pão pronto Jesus caiu na armadilha do diabo ele perde a autoridade dele ele tem exatamente a autoridade que ele tem porque ele não cede a tentação ele sabe que ele é filho de Deus quer transforme pedra em pão quer não transforme pão eu sei que eu sou apóstolo quer eu tenha dinheiro para o Nierjet quer eu tenha dinheiro para o ônibus quer eu tenha uma emissora de rádio uma emissora de televisão quer eu tenha um site no canal tem o YouTube que apega não importa o que eles dizem não importa o que o sistema pensa importa a convicção que eu tenho do meu espírito e essa vida vai fluir vai brotar e vai atrair pessoas segundo a mesma semente para o meu encontro assim está acontecendo com você assim está acontecendo com a sua família você sabia que metade das igrejas que são sendo inauguradas atualmente que não chegou actuando de existência no cartório da baixa do CNPJ ah isso aqui também é pesquisa de cartório 4 mil novas igrejas são abertas com CNPJ nos mais diversos cartórios do Brasil todos os meses diga ao mês 4 mil igrejas com CNPJ são abertas e todos os meses 7 mil CNPJ religiosos de igrejas religiosas são dados baixos então nós temos que fazer algumas perguntas será que a forma como o povo trata os pastores é bíblica? a questão financeira a questão da honra a questão do relacionamento será que as pessoas se relacionam com você como um pai e uma mãe espiritual ou como um super crente que nunca tem dor de dente? será que a forma como você se relaciona com o rebanho está dentro da palavra? o tempo não vai me permitir ilustrar e comunicar todos os detalhes mas tem umas estatísticas assustadoras o crescimento evangélico está desacelerando no Brasil o catolicismo deixará de ser católico 1% ao ano mas vai chegar num platô em que o catolicismo vai estacionar em 40% muito pouco provável do catolicismo perder mais do que 40% da igreja brasileira da sociedade brasileira a não ser que haja um arrependimento muito profundo por parte dos líderes das grandes denominações das pequenas igrejas atualmente de cada 2 católicos que deixam de ser católicos apenas 1 se torna evangélico alguns anos atrás de cada 5 católicos que deixavam de ser católicos 4 viravam evangélicos atualmente essa estatística mudou diga de 2 católicos que deixam de ser católicos apenas 1 vira evangélico o outro vira ateu sem igreja ou vira exotérico alguma religião oriental dessas seitas esquisitas então o crescimento evangélico estava prometido o ateísmo está crescendo no Brasil 5 anos atrás eram os 1,8% agora já estamos quase na casa de 5% de ateus no Brasil isso é muito crescimento para a nação brasileira o islamismo está crescendo no Brasil o budismo está crescendo no Brasil vá em Foz do Iguaçu e veja se Foz do Iguaçu é uma cidade budista islâmica ou cristã ela está deixando ser cristã e se tornando uma cidade islâmica budista o futuro da nação brasileira nos próximos 15 a 20 anos 2020 aproximadamente deve ser uma fotografia se essa estatística não mudar com um arrependimento profundo no altar e um clamor genuíno por parte dos evangélicos e dos líderes de 40% evangélico 35% desculpa de 40% católico 35% evangélico e 25% sem religião ou desigrejados diga desses desigrejados sem religião a grande maioria em um dia foi desimito e foi confiado na igreja você quer ver o diabo mas não quer voltar nunca mais e congregar na igreja evangélica se você perguntar para essas pessoas você abandonou a Jesus você abandonou a Deus você não quer o Espírito Santo sabe qual é a resposta de todos eles eu não abandono a Jesus eu amo a Jesus se você perguntar para eles você renunciou ao Espírito Santo eles dizem o Espírito Santo é o meu amigo eu falo com ele todo dia se você perguntar para ele o que você abandonou diga eu abandonei a instituição religiosa eu abandonei a igreja eu dei um chute no CNPJ mas eu amo a Deus amo a Jesus amo o Espírito Santo falo com o Espírito Santo no trânsito que eu estou dirigindo compro livros mas eu não quero frequentar uma igreja evangélica sabe que o problema são essas pessoas 25% que se tornaram sem religiões desigrejados ou sabe que o problema é um modelo em que o pastor anda de helicóptero e lê gente mas o obreiro passa fome e para que apeta a recadação da congregação continue em alma para que ele esteja cheio de prestígio vaidade e massagem no ego muitas vezes esse obreiro esse pastor esse pastor de congregação esse dirigente esse evangelista tira na boca dos filhos para botar na boca da instituição e acha que fazendo assim ele está agradando a Deus porque essa é a obra do Senhor alguém tem que ter coragem de renunciar nesse sistema se quer ver um verdadeiro assinamento no seu país esse antigo então os avós se viram a Deus implantar igrejas os pais fizeram as igrejas crescer e se escondiam os filhos e os netos querem ver o diabo mas não querem ver a igreja embora os filhos e os diados os filhos e os netos dos pastores dos obreiros dos antigos implantadores de igreja Brasil eles dizem não há problema de Jesus eu amo o evangelho mas eu não vou frequentar nunca mais em uma igreja nesse país por que? será? eles estão errados ou será que o sistema dentro da igreja está oprimindo manipulando e ferindo pessoas às vezes nós nos tornamos vítimas de nossas prósperas escolhas e decisões tudo começa a se arunhar quando nós conseguimos romper o comando da independência da orfandade num tempo depois você consegue vencer a rebelião e o estado de obstinação isso já é uma grande vitória uma grande saúde emocional e espiritual para o teu ministério eu quero fechar para nós vamos lá antes do intervalo eu quero que você abra sua vida em 1 Coríntios capítulo 4 Mateus 13,9 fala ninguém chamei-se de paz porque só o nosso Pai está nos céus Jesus está nos construindo com a argumentação judaica ortodoxa os fariseus gostavam de ser chamados de Pai assim como o Pai dos católicos do interior gostam de ser uma falsa figura de paternidade da comunidade mas Eliseu chamou Elias diga comigo meu Pai meu Pai carros e cavaleiros Israel o rei Ezequias chamou Eliseu abriu a janela para disparar flechas para o ocidente e gritou meu Pai meu Pai carros e cavaleiros Israel Josué tinha uma conexão emocional de pai com Moisés e Moisés não era pai biológico de Josué nem de Calé mas era esse o sentimento de honra e a conexão espiritual que eles tinham Timóteo foi criado pela avó Lóib mas tinha uma conexão emocional e viu o apóstolo Paulo um referencial de pai saudável para dar um norte para ajudar ele a descobrir a sua identidade no destino não para oprimir não para controlar e não para dizer o que tem que fazer você não precisa de um pai espiritual para pensar por você porque você é preguiçoso e tem medo de pensar você tem que ter um pai para te ouvir para te aconselhar para te apontar caminhos mas a responsabilidade pelo caminho que você errou pelo caminho que você acertou continua sendo sua não transferir agora para uma hierarquia piramidal de autoridade a conta que você não conseguiu pagar do aluguel da igreja de modo algum exatamente o inverso é honrar conquismo e oferta o Melquisedeque porque embora Melquisedeque fosse rei de Salém a Abraão venceu as guerras do Deus Altíssimo e deu o dízimo de todos os despojos de guerra para Melquisedeque porque ele tinha uma conexão emocional com Melquisedeque havia uma conexão de honra Abraão reconhecia que um São Pissão sobre o Ministério de Melquisedeque é maior do que um São Pissão sobre o Ministério de Abraão embora os dois sejam sacerdotes o Deus Altíssimo embora Deus se revele todos os povos todas as culturas com nomes diferentes até nem todas as revelações e objetos de culto ao redor da história da humanidade sejam bíblicas muitos ídolos muitos pagãos mas há um fator Melquisedeque no meio do ocultismo cultural da idolatria Paulo ele resume essa crise de paternidade espiritual com a igreja de Coríntios uma igreja cheia de dons espirituais mas imatura nos relacionamentos 1 Coríntios capítulo 4 verso 14 Paulo diz não escrevo estas coisas para vos envergonhar mas admoesto vos como meus filhos amados porque ainda que tivesses dez mil aios preceptores amacecas conforme as traduções que você tem na língua portuguesa em Cristo não terias contudo muitos pais porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo admoesto vos portanto a que sejais meus imitadores por esta causa vos mandei Timóteo que é meu filho amado e fiel no Senhor o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo como por toda parte ensino em cada igreja ele continua o texto mas o suficiente para você conhecer o conceito de paternidade que o apóstolo Paulo está propondo para os irmãos impolíticos diga rasgar com o manto de orfandade traz maturidade para o ministério o manto capítulo 8 verso 22 a 28 diz que toda criação geme com dores de parto esperando pela manifestação dos filhos maduros diga dos filhos de Deus huios essa glória do pai em filhos que põem liberdade a criação que geme com dores de parto não é porque você merece mas é porque você amadureceu ao longo de um processo de relacionamento ao longo de uma escola de dor diga Cristo Jesus tornou-se o líder que cumpriu com a identidade e o destino dele morrendo e ressuscitando na cruz de calvário porque padeceu porque sofreu porque se Jesus não tivesse padecido e sofrido ele teria fracassado na cruz de calvário ele não teria sido o líder que foi Hebreus capítulo 12 verso 7 ao 11 diz assim se suportais a correção Deus os trata como filhos porque filho há a quem o pai não corrija mas se estáis disciplina da qual todos são feitos participantes sois bastardos e não filhos além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e nós os reverenciamos não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes pareciam mas este para nós o proveito para sermos participantes da sua santidade e na verdade toda correção ao presente não parece ser alegre ou agoso senão de tristeza mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela leia todo o capítulo 12 em casa para que você possa receber os códigos espirituais de Hebreus capítulo 13 verso 17 vira uma página aí da tua bíblia obedeçam aos vossos pastores sujeitai-vos a eles porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria não gemendo porque isso não vos seria útil você sabe que muitas vezes na sua igreja você orou por milagres financeiros na vida do povo o povo deu uma esmola o Espírito segundo o Senhor o Senhor ouviu dentro do teu Espírito e você discerniu que algo estava errado mas por você não ser agressivo por você não ser mal interpretado você simplesmente tolerou algo que Deus abomina você tolerou você disse sabe uma coisa isso não está certo mas eu também não vou bater nisso porque se eu bater nessa tecla eles vão embora me deixam sozinho eu tenho um complexo de inferioridade eu tenho necessidade de me autoafirmar eu preciso massagear o ego deles para eles ficarem aqui comigo senão eles vão me dar um pé na bunda e trocar pela igreja do outro lado e quando você tolerou coisas que Deus abomina sabe o que aconteceu com você? o Espírito de orfandade o Espírito de rebelião encontrou uma brecha não quer dizer que ele vai se manifestar no culto seguinte mas quer dizer que a qualquer momento essa bomba vai se mudando essa crise sua é a minha crise esse é o nosso conflito de pastorear na pós-modernidade pessoas que entendem igreja como objeto de consumo pessoas que entendem pastores como empregados delas e não como pais ou mãos espirituais mas Hebreus 13 17 diz que esse padrão de relacionamento e de pensamento não é útil digam o pastor ora mas a oração dele é cancelada e sabe por que muitas vezes Deus bate na gente e bate no povo? se você chegar em casa antes de dormir lavar o pé e tomar leite com farinha e você lê Malaquias capítulo 1 diga o puxão de orelha é para sacerdote e sabe qual é o principal pecado que nós sacerdotes estávamos praticando em Malaquias capítulo 1 diga não era prostituição roubo ou fornicação o principal pecado do sacerdote era estar recebendo uma oferta muita coxa doente ou enfermo se nós darmos isso é demônio de maldição que amarra nossa vida financeira diga nós recebermos isso e não termos coragem de reagir e responder a essa imaturidade dando o ensino bíblico que corrige que produz arrependimento que produz o fruto de justiça como diz Hebreus 12 o fruto da justiça não floresce na mente no coração ou nas ovelhas Deus vai dar o puxão de orelha da ovelha conforme a chinelada pedagógica de Deus da ovelha mas Deus aperta mais violentamente conosco diz Malaquias capítulo 1 que vós sacerdotes que toleram o que eu abumino que recebem o que eu rumido vocês impõem as mãos e declaram bênção mas eu estou transformando as vossas bênçãos em maldições leia Malaquias capítulo 1 eu sei que você está acostumado a Malaquias capítulo 3 para falar de uma oferta mas a fundamentação bíblica de uma oferta não está em Malaquias capítulo 3 quer saber onde ela está? êxodo 13 diga para quem está do seu lado se você não tiver a oferta do resgate pelo primogênito melhor seria quebrar o pescoço dele o conceito de primícias e o conceito de dízimos não tem como separar dois tipos de oferta diferentes como vocês estão viciados a pensar aqui no Amazonas outro dia a gente fala sobre isso ou eu libero uma aula no Youtube essa noite o Senhor vai trazer cura para você 2 Coríntios capítulo 12 verso 15 não abre aí dois textos para nós começarmos a orar 2 Coríntios capítulo 12 verso 14 a 16 pode se colocar em pé e pode encontrar essa palavra se os tangedores puderem tangir o teclado o instrumento musical não comece a cantar ainda só tangir se coloca em pé igreja 2 Coríntios capítulo 12 verso 14 15 e 16 Paulo está falando de um modelo de apostolado novo Paulo está falando de um modelo de apostolado diferente Paulo está falando de um modelo de apostolado que cura liberta e restaura pastores feridos e desanimados 2 Coríntios 12 14 15 e 16 Paulo fala eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir-me encontrar convosco e não vos serei pesado porque não busco o que é vosso mas sim busco a vós porque não diga comigo porque não devem os filhos entesourar para os pais mas os pais entesouram para os filhos eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado isso aqui é o ápice da maturidade pastoral o pastor maduro ele lê isso e ele vive isso não quer dizer que eu e você consigamos viver a plenitude dessa palavra no início do ministério eu não sei se essa noite os céus vai se abrir e vai falar do Jordão Mateus 3 17 é meu filho amado eu amo e me alegro nele não sei se você está vivendo o alto da montanha da transfiguração Mateus 17 é meu filho amado e quem me comprasse ele está pronto obedeça o que ele disse para você a ele ouvir sigam o que ele tem para ensinar ou talvez você esteja vivendo a dimensão do evangelho de João aonde no capítulo 12 ele diz já tenho glorificado meu nome novamente vou glorificar através de vocês eu não sei em que momento de maturidade eu enquanto apóstolo estou vivendo e você enquanto homem de Deus pastor, profeta, apóstolo mestre que vem a esse treinamento e está vivendo mas eu sei que Paulo está em um momento de maturidade apostólica e nesse auge de maturidade e nesse ápice de maturidade apostólica Paulo diz repita comigo eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado mas seja assim eu não vos fui pesado sendo astuto vos tomei em dolo é o mesmo apóstolo é o mesmo apóstolo que está falando isso na segunda carta dos corintios no final abre aí 1 Coríntios capítulo 9 é o mesmo Paulo que fala no versículo 9 a 15 ele não está invalidando ele está reafirmando ele está dizendo que o que ele ensinou em 1 Coríntios 9 de 9 a 15 é importante é válido e só tem como liberar bênçãos na vida dos filhos se isso for correspondido mas que a raiz motivacional dele e ele revela o coração de pai ele revela o coração de pastor ele revela o coração de alguém que está disposto a perder a sua vida por amor a Cristo contanto que Cristo seja formado no caráter dos irmãos da igreja em Coríntios lá em 2 Coríntios 12 15 o mesmo Paulo que ensinou versículo 9 do capítulo 9 de 1 Coríntios porque na lei de Moisés está escrito não atarás a boca do boi que trilha o trigo perventura tem Deus cuidado dos bois ou não o diz certamente por nós certamente que por nós está escrito porque o que lavra diga o que lavra deve lavrar com a esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante é você pastoreia você pastoreia com esperança de pagar as suas contas no final do mês diga nada de errado com isso contanto que você tem plenamente consciência de que até um dia que a igreja amadureceu você vai perceber que quanto mais você ama menos você vai se amar você decidiu investir a tua vida naquele povo aquele povo tem que investir a vida deles no projeto de reino junto com você diga juntos uma grande família e muitos filhos semelhantes a Jesus ou não diz que o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante verso 11 se nós Paulo falando o mesmo Paulo do final da epístola de 2 Coríntios está falando se nós semeamos a vocês as coisas espirituais será muito que vocês ministrem a nós as coisas materiais algumas traduções falam carnais outras traduções falam financeiras se outros participam desse poder sobre vocês porque não mais justamente nós temos esse direito ele vai falar agora mas nós não usamos o direito o direito que temos antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo e os que de contínuo estão junto ao altar participam das ofertas trazidas sobre o altar a Senhor ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo porque melhor não me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória diga essa glória é de Paulo ela não é de Pedro e não é dos outros apóstolos ou líderes da igreja do novo testamento e o mesmo apóstolo Paulo que fez tendas ele não fez tendas o ministério todo dele não um ano e meio ele fez tendas e ele diz fiz tendas porque vocês não mandaram oferta para me ajudar na Macedônia se tivesse mandado oferta não teria feito tendas é tempo de abrir os nossos corações para quebrar toda influência cósmica de dependência de orfandade de reverião e de obstinação e uma das coisas que mais tira a autoridade dos ministros do altar é finanças a segunda coisa são pecados sexuais se você pudesse confessar o seu pecado sem que o líder da denominação fosse tirar você daquela congregação e trouxe você para a copa da onça para matar moriçoca com facão se você pudesse abrir o seu coração para um amigo para um homem de Deus para uma mulher de Deus que institucionalmente ele não tem nada com o teu CNPJ mas espiritualmente você decidiu honrar ele como pai como referencial apostólico da tua vida semandutíssimo não porque ele é milionário e anda de lirigete você também quer ter um lirigete melhor do que o dele sem essa raiz de maturidade você dizima e oferta na rede porque você entendeu que a tua igreja existe para fazer missões lá no fim da terra e ainda que o orçamento da tua igreja não consegue fazer um projeto missionário grandioso o orçamento de 20 ou 30 igrejas unidas consegue fazer um trabalho relevante de missões no interior de uma razão não o dia que eu tiver dinheiro eu vou fazer um hospital no meio da floresta pois é esse dinheiro não vai chegar nunca porque se você não dizima e não oferta do pouco você nunca sai desse platô que estacionou o crescimento em 200 300 400 membros você nunca vai chegar nos milhares que foi profetizado por você porque você não rompeu com orfandade com independência essa noite eu quero orar por você mas eu sei que essa palavra foi profunda e vai ecoar na tua mente vai trabalhar no teu coração ao longo desse relacionamento de rede Deus vai forjar em você um apóstolo Deus vai forjar em você um profeta Deus vai amadurecer em você a identidade de um pastor um pastor presidente um mestre um evangelista seja lá qual for a função seu momento e o fruto dessa maturidade faz com que na vida de Pedro abre a sua bíblia estou terminando veio agora João capítulo 21 a maturidade apostólica de Pedro vai fazer com que você se relacione com as pessoas que Deus deu para você cuidar e vai fazer com que essas pessoas se relacione com você num novo nível de maturidade diga não mais coração forte por envelope de 50 reais mas honra dizem uma oferta aos pés dos apóstolos como lá dos capítulos 4 aos seus pés como pastor profeta mestre evangelista bispo da sua igreja local porque o versículo 18 19 de João 21 Jesus fala para Pedro ele tem uma visão profética do futuro apostólico de Pedro e ele dá uma descrição do que é um apóstolo maduro digo o apóstolo bem sucedido não é um apóstolo que recebe 10 15 milhões para apoiar uma comunista do PC do B e dizer para os evangélicos votem nela porque ela é lésbica porque ela é a favor do aborto mas vocês votem nela porque eu estou mandando isso não é um modelo apostólico de maturidade isso é um modelo de abominação diante de Deus o modelo apostólico de maturidade está aqui João 21 18 19 na verdade na verdade eu te digo que quando eras mais jovem te singias a ti mesmo e andava por onde querias mas quando já fores velho estenderás mãos e outros te singirão e te levarão para onde tu não querias e disse isso significando com que morte deveria te glorificar a Deus dito isso disse-lhe segue-me você sabe o diálogo que Jesus teve com ele nos versículos antes desta maturidade apostólica descrita Pedro tu me amas? não olha o versículo 12 olha o 12 disse-lhe Jesus 20 jantai nenhum dos meus discípulos ousava perguntar quem és tu porque sabiam que era o Senhor já com o corpo ressurreto chegou pois Jesus tomou pão de olhos e semelhantemente um peixe já era a terceira vez que Jesus se manifestava com o corpo ressurreto aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos olha o verso 15 e depois de ter enjantado disse Jesus a Simão Pedro a cura de um pastor ferido Simão filho de Jonas ama-me mais do que estes e ele respondeu sim Senhor tu sabes que eu te amo disse-lhe Jesus apacenta meus cordeiros tornou-o a perguntar pela segunda vez três vezes que ele negou antes do canto do galo três vezes que ele vai afirmar com Jesus ressurreto Simão filho de Jonas ama-me responda você para Deus essa noite disse-lhe sim Senhor tu sabes que eu te amo e novamente Jesus comissionou ele apacenta as minhas ovelhas e disse-lhe pela terceira vez Simão filho de Jonas ama-me então Simão começou a chorar e entristeceu-se por lhe ter dito e perguntado pela terceira vez ama-me e respondeu sim para tu sabes tu sabes de tudo como eu vou fugir de você tu sabes que eu te amo então apacenta as minhas ovelhas Jesus não falou que ia ser fácil Jesus não falou que não ia ter frustração briga ou conflitos mas Jesus estava começando a formar um tempo a mesma mentalidade que formou em Paulo diga para quem está do seu lado eu decidi me permitir gastar consumir a minha vida por amor a uma igreja local por amor a uma rede de relacionamento profético apostólica por amor a pessoas que ele colocou no meu caminho seja para escrever o nome do livro da vida ou seja para conduzir a um estado de maturidade seja para descobrir os dons os talentos ou seja simplesmente para multiplicar fortificar crescer e expandir o reino de Deus com justiça juízo e alegria na terra Deus está procurando pastores conforme 2 Coríntios 12 e 15 Deus está procurando apóstolos segundo João 21 Deus está procurando pessoas que serem dispostas a morrer a mesma morte de Pedro serem crucificadas de cabeça para baixo porque esse é o genuíno apostolado não esse apostólico de contexto de conferência de até o 5 estrela mas o genuíno apostólico é ir aonde nós temos ido pregar o Evangelho ir nos ribeirinhos ir na África ir no Caribe ir nos lugares que poucos querem ir e manifestar a glória do Senhor tanto para ricos políticos e empresários quanto para pobres prostitutas ou órfãos sabe que o dia em que o apóstolo e bispo Júlio Patrício o vice-presidente da nossa rede de mobilização missionária ele mora lá em Atlanta nós estávamos recebendo ligações César de vários pastores do Haiti dizendo deu um terremoto nós estamos com 480 crianças aqui vocês tem que vir aqui nos acudir e nós sem dinheiro para passageiro depois de uns meses de luta raspamos as moedas e fomos quando Júlio chegou lá realmente o terremoto danificou as estruturas antes do terremoto no Haiti nós já alimentávamos 480 crianças no orfanato no Haiti quando nós tiramos a última criança daquele orfanato e transferimos para o outro prédio 30 segundos depois que a última criança das 480 órfãos saiu toda a estrutura caiu todo o telhado caiu todas as paredes caiu o Júlio começou a chorar entrou em pânico ligou para mim e disse Becker nós estávamos pecando nós estávamos resistindo nós estávamos com pouco dinheiro priorizando pagar outras contas do ministério e não sobrava dinheiro para essa passageira não sobrava dinheiro para essa passageira até que Deus incomodou e a gente deixou de pagar outras contas ou pagamos contas em atraso mas mandamos a passageira quando Júlio foi lá e tirou a última criança do orfanato 30 segundos todo o prédio caiu só a misericórdia do Senhor depois daquele terremoto colocou milhares de anjos ali naquele lugar para segurar aquela estrutura e o sinal visível que Deus nos deu é que quando a última criança saiu 30 segundos toda a estrutura predial veio a toda assim existem pastores igrejas e ministérios que estão pensando em abandonar o ministério assim tem pessoas e talvez pastores nessa noite nessa tarde início de noite aqui pensando vou deixar de ser pastor não vou abandonar Jesus hoje você é um crente que vai frequentar a igreja eu vou entregar o meu guiso e o meu guiso talvez talvez o seu ministério fundamentado em dependência e o seu ministério fundamentado em infandade esteja prestes a cair todo o telhado mas sabe o que vai acontecer essa tarde? o mesmo Jesus que resgatou a alegria de Pedro que curou a alma de Pedro está curando você começa a orar em línguas agora começa a orar ao Senhor agora começa a levantar um gemido e um espremido começa a apresentar a Deus o teu clamor quem disse que vai ser fácil caminharmos junto com a rede de mobilização missionária libera o som libera o som libera o som que está dentro de você o Espírito Santo vem sobre mim vem sobre os meus irmãos e começa a nos convencer da justiça do juízo do pecado o lugar da maior afronta da maior humilhação da maior vergonha o Senhor fará com que dupla honra floresça dupla honra brote mas essa tarde nós queremos rasgar com o monto de independência de orfandade de rebelião de destinação quando nós fomos rebeldes passivos ou rebeldes ativos nós queremos desligar isso dentro de Deus nós queremos sair desse estágio um platô esse platô de provisão financeira esse platô de multiplicação e desigualdade esse platô de cura milagre libertação sinais prodígios esse platô de entendimento da palavra de Deus nós queremos regular em níveis de palavra revelada ensinamento mais profundo nós sabemos que existe um lugar e uma dimensão de glória mais profunda em Cristo Jesus mas nós queremos que o Senhor manifeste a sua glória o seu poder libertando-nos de nós mesmos libertando-nos das nossas escolhas dos nossos caminhos das nossas decisões da infandade das nossas decisões de independência Pai eu sei que o Senhor corrige disciplina aqui em uma como filho e se porventura como pastor como apóstolo como profeta como evangelista como mestre temos andado independente coloca no nosso caminho pastores segundo o coração de Deus apóstolos segundo o coração de Deus profetas segundo o coração de Deus não para oprimir dominar controlar e para nós é produzirmos essa imaturidade de controle domínio mas para nos servir em amor para nos puxar a orelha e nos estimular a fé para liberarem o nosso destino e nossa identidade profética do homem para nos darem livros apostivas e ferramentas que quando nós começarmos a ler vai começar a transicionar a nossa cultura e a nossa mentalidade Senhor nós estamos saco cheio nós estamos cansados nós sermos pastores sobreviventes do deserto nós estamos cansados e sermos pastores sobreviventes que saímos do mundo saímos do Egito atravessamos o mar vermelho experimentamos o evangelho da graça o evangelho da salvação nós revelamos o evangelho da glória revelamos o evangelho da glória de Cristo revelamos o evangelho da glória da maturidade dos filhos maduros que vão pôr em liberdade toda a criação que geme com donos de paz espíritos elementais adorem a Deus mudando a sua frequência eletromagnética através de uma geração de meninos sarradas geração de meninos escuradas tira a minha alma da prisão tira a minha alma da cavanda ao feitado apostólico cantou a chave do reino dos céus e tentaram está perdoada está perdoada começa a ser lavada pelo venhado pelo sangue de Jesus seja uma área sexual seja uma área financeira seja na área dos relacionamentos seja na área do homicídio da morte da briga seja qual for os espíritos malignos e os padrões de imbatulidade da tua alma como um pai eu peço que os filhos sejam restaurados a plena formação de Cristo Jesus em cada um de nós Deus começa a tirar armaduras e a trocar vestimentas angelicais vestes espirituais agora prepara-nos para dentro de alguns instantes começarmos a ungir a ordenar a comissionar ministros prepara o nosso espírito para receber e liberar a ativação os donos antes de encerrarmos eu preciso ler Efésios capítulo 4 comecei a orar e veio a minha mente o relacionamento de um pai com um filho é semelhante ao relacionamento de um pastor com a sua igreja que é semelhante ao relacionamento de vários pastores várias igrejas com um colegiado ou uma liderança apostólica de uma rede de comunização missionária versículo 1 de Efésios capítulo 4 diz ógofos pois eu o prisioneiro do Senhor que andeis como é digno da vocação com que foste chamados com toda a humildade e mansidão com a humildade e diga comigo suportando-vos com seus jantos em amor procurando sempre guardar a unidade do Espírito pelo mundo da paz porque há somente um corpo um só Espírito como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e Ele é por todos e Ele está em todos nós Espírito de unidade do Espírito começa a ligar os nossos almas começa a ligar os nossos corações agora todo o Espírito todo o Espírito de orfandade todo o Espírito de dependência todo o manto de independência todo o manto de orfandade todo o ataque toda a seta de rebelião de orçadação começa a ser rasgado começa a ser quebrado agora e o Espírito de unidade floresce em nosso bem mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo pelo que se diz subiu ao alto levou um cativo cativeiro deu dons aos homens mas Ele Jesus subiu senão também antes havia descido as partes mais inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as promessas as profecias todas as coisas e Ele mesmo deu uns para apóstolos outros para profetas evangelistas pastores e mestres visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo este é o propósito de dirigirmos profetas e apóstolos os dias de hoje até quando? até o final do primeiro século? não até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus a estatura do varão perfeito amar a medida completa de Cristo faltado na mão de nós mas para que não sejamos mais meninos e constantes levados pela roda de todo vento de doutrina por engano de homens com astúcia pra um doenta antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo com o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as justas segundo a justa operação de cada parte faz crescer aumentar o corpo para edificação em amor digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como amam também os outros gentios na vaidade dos seus sentimentos com tenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do coração Pai eu peço agora que mentes conterizados corações conterizados de crentes de líderes de pastores seja despedaçado pelo martelo dos rios apênticos os quais havendo perdido todo o sentimento se entregaram à dissolução para com acidez cometerem crentes mas vós não aprendestes assim a Cristo amando 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 o Senhor perseguiu hoje com os errados essa sensação posto no centro vem com a casa passando essa música essa oração essa noite vem vem senhor Começa a preparar os nossos corações No resto vem o fim Você vai receber uma unção de prejuízo Para receber uma unção Com posição de mão Vem com ativação profética Senhor Jesus No resto vem o fim A sandália eu tirei Minhas festes eu tirei Só pra te ver Só pra te ver A sandália eu tirei Minhas festes eu tirei Só pra te ver Só pra te ver Vem Vem forte Vem forte Traz a alma da sua Vem Neste lugar Vem Senhor Jesus Vem 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 Tchau, tchau.